Fala galera, tá começando mais um FerasCast, que eu sou o Igor e esse aqui é o Heitor, vocês já sabem. O que vocês não sabem é com quem que a gente tá aqui hoje. Eu tô me sentindo o próprio lobo de Wall Street hoje. Ó, 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 ó. Estamos com o Rodolfo Marques. Vamos pra bolsa, valeu hein. Beleza cara, obrigado por aceitar o convite aí. É um prazer ter você aqui. Ô cara, já pra começar esquentando já, eu tenho um primo que começou na bolsa e ele falou que consegue 20% em um ano. É possível? Não cara, assim, acho que é muito legal a gente falar sobre isso, né, porque não é só possível, como você consegue fazer, só que a bolsa não é um lugar que você consegue ter previsibilidade. Ou seja, se alguém te promete ganhos garantidos, cara, isso não existe. Não tem como você ter ganho garantido na bolsa por ser renda variável. Quando você trata de uma renda fixa, por exemplo, você pega ali um CDB, né, um título de emissão bancária de um banco que ele fala que vai te remunerar 10% ao ano, cara, você sabe que você vai ser remunerado 10% ao ano. Quando você entra pra bolsa, ela não diz respeito a algo que você fixou, né, não é um contrato como um CDB. Você se tornar sócio de algo que você não sabe o quanto que você vai ter de retorno. Então você não tem essa previsibilidade. Então se alguém fala, ó, 20% ao ano, 3% ao mês, cara, desconfia disso, porque na bolsa não é um lugar pra você ter garantia de retorno. Você pode ter muito mais, né, criptomoeda no passado deu mais de 700%, Tesla deu mais de 500%, então você pode ter muito mais em um ano. Só que também tem anos que você pode ter menos 50%. E aí, conta, né? E aí, galera, conta isso, né? É, ninguém conta essa parte, né? O cara fala assim, não, ganhei tanto nesse ano, mas ele não fala o quanto que ele perdeu no ano anterior, né? Sim, todo mundo mostra o ganho normalmente, né? É difícil ver. Perda, né, a galera falando. Rodolfo, agora falando zoeiras à parte, né, que eu já comecei jogando uma bomba, né? É, já joguei uma bomba aí, zoando. Cara, conta um pouco do começo aí, como que você é de TI, né? Você começou em 2016 na Bolsa, o que que virou a chave aí, o que que te impulsionou? Foi curiosidade, necessidade? Conta um pouco da sua história aí pra gente. Bom, assim, quando a gente trabalha com TI, eu acho que muitas pessoas trabalham com isso hoje, e eu vejo como algo muito interessante, mas o grande ponto da TI que poucas pessoas sabem é que você trabalha enquanto todo mundo trabalha, enquanto a galera dorme, você trabalha também. É, isso aí. Então, é muito complicado isso quando você pensa em ter uma família, por exemplo, pra pessoas que são sozinhas, até que vai ali por um certo momento, mas eu sempre fui muito uma pessoa família, de querer estar com a minha noiva, de querer estar com os meus pais, de querer estar com o meu irmão, de conseguir fazer as minhas coisas. E quando você trabalha com TI, você tem essas responsabilidades. E à medida que você vai escalando dentro de uma instituição, por exemplo, ela vai, como por exemplo a última empresa que eu trabalhei, que é a Duratex, que agora é a Dexco, né, ela tem capital aberto em Bolsa, ela fez inúmeras aquisições ali de empresas, e eu geralmente ia pra essas empresas, pra conseguir integrar ela dentro do sistema da Duratex, quando tinha ali um grande feriado, por exemplo. Então, eu não conseguia planejar alguma coisa num grande feriado, por mais que eu ganhava bem trabalhando com TI, porque eu tinha essa responsabilidade, porque enquanto a galera trabalhava, eu trabalhava, enquanto eles descansavam, eu trabalhava também pra conseguir ter isso. Então, eu percebi que eu tinha dinheiro, só que eu não tinha a liberdade que o dinheiro propicia. Então, eu comecei a olhar, poxa, pra onde eu posso direcionar o meu tempo pra conseguir ter essa liberdade de tempo? Porque eu acho que o que muitas pessoas querem hoje é isso. Querem ter uma liberdade de tempo. Tipo, não ter um chefe por trás de você, conseguir fazer o que quiser, a hora que quiser. E eu acho que essa, pra mim, é a real liberdade. Porque também você, em contraparte, vê muitas pessoas aí de alto escalão de empresas, diretores e tal, que não tem vida também. Você ganha muita grana, mas não tem vida. Então, eu falei, poxa, onde eu consigo ir? Eu consigo ter uma tranquilidade aí de tempo e tudo mais. Onde eu consigo ir? Onde já tem negócios que funcionam? E eu vou entrar ali com o meu dinheiro e conseguir me tornar sócio disso. E eu vi na Bolsa essa possibilidade. Então, lá em 2016, como você citou, eu conheci a Bolsa, porque eu era um menino da TI e trabalhava com infraestrutura. Então, eu trabalhava com a parte de redes, principalmente. Então, teve um gerente de estatística da empresa que eu trabalhava, que na época foi lá e me chamou. Rodolfo, cara, eu estou com problema aqui no meu Wi-Fi. E eu cheguei lá, ele como gerente tinha ali o notebook dele e tinha também uma segunda tela. E nessa segunda tela dele tinha um home broker aberto da corretora. E a primeira vez que eu olhei, eu falei, cara, olha isso, né? Parece um painel aqui de avião, um monte de coisa, tal, pisca para cima e para baixo. E aí, ele me contou, né? Que eu perguntei para ele, poxa, o que é isso aqui? Não tinha visto ainda. E naquele momento, em 2016, a gente não tinha nem um milhão de pessoas na Bolsa, né? A gente não tinha ninguém, praticamente. Agora que a gente já tem um cenário aí com mais de 3 milhões de CPFs. Então, era algo, poxa, que poucas pessoas conheciam. E aí, ele me apresentou aquilo e me falou, né? Poxa, eu me torno sócio aqui de grandes empresas. Ele tinha, por exemplo, tal em carteira, ele tinha Banco do Brasil. E eu não sabia que eu poderia, com pouco dinheiro, né? Menos de 30 reais na época, me tornar sócio de um negócio. E ele me mostrou aquilo. E ele mostrou para mim também o saldo que ele tinha ali investido em ações. Ele tinha mais de meio milhão. E, tipo, era uma pessoa que era relativamente jovem, tinha ali perto dos seus 30 anos, tinha um carro legal e tinha uma boa grana investido. E ele me explicou da questão dos juros compostos. Ele me falou que ele tinha uma rotina de conseguir poupar ali os seus recursos. Vinha 13º, vinha a PLR, ele não gastava tudo. E eu sempre, até aquele momento, conhecia pessoas que eles ganhavam dinheiro, só que eles gastavam tudo. Putz, vai ter uma viagem aqui, eu vou pegar essa grana aqui da PL, vou pegar o 13º e vou torrar tudo. Só contava com o dinheiro que ia vir, né? É isso aí. Só que, ao investir, você muda um pouco essa característica. Porque você começa a poupar mais e direcionar recurso hoje para o Rodolfo do amanhã. E muitas pessoas não querem fazer isso. Elas querem viver o máximo agora. Aquela questão do carpeedim, né? Poxa, eu não sei o que vai ser amanhã, vamos viver tudo agora. Veio a pandemia, eu não sei o que vai ser. Tanto que se você olhar marcas de luxo aí, se você pensar em uma Louis Vuitton, se você pensar em carros com uma própria Porsche, tem lista de espera agora. Por quê? Porque as pessoas viram a fragilidade da vida e viram que tinha uma grana ali guardada. E eu vou investir isso aqui em alguma coisa com tanto risco no mundo ou eu vou tentar fazer aquele sonho que eu decidi... E sonhei a vida toda, só que eu nunca fiz. Só que eu vi que a vida é frágil e a minha aposta está morta. E a pessoa vai lá e faz isso. Só que o amanhã geralmente chega. E as pessoas não estão preparadas. Tanto que a gente olha aí para muitas pessoas aí que estão trabalhando hoje ainda. Às vezes você vai num restaurante. Olha a quantidade de pessoas que têm mais idade, que têm cabelo branco, que estão lá servindo você. Então, muitas vezes são pessoas que às vezes se aposentaram do seu trabalho normal, pensou que ia dar o dinheiro ali, só que muitas vezes não dá. E aí tem que, na velhice, quando já não tem mais aquela disposição, continuar trabalhando. Então, para mim, olhar para os investimentos, linkou muitas coisas. Linkou a questão de eu conseguir ter ali um lugar onde eu poderia investir em bons negócios, que já são maduros e que vão performar, e eu vou conseguir rentabilizar minha grana com isso. E também conseguiu me trazer essa questão da liberdade. Liberdade no sentido de, poxa, com o rendimento da minha carteira eu conseguir ali pagar os meus custos, à medida que eu vou trabalhando em cima disso, eu acho que é fantástico. Então, me abriu esse horizonte porque eu queria ser uma pessoa que queria ter uma liberdade. E o dinheiro, para mim, o investimento, ele conseguiu propiciar isso. Não pense em dinheiro para ostentar nem nada. Acho que não é esse o papel do dinheiro. Muitas pessoas pensam que é assim. É da liberdade, né? Mas é para mim liberdade de tempo estar aqui nesse horário gravando com vocês e amanhã, se quiser, se acordar a hora que quiser, não é esse o ponto. Mas, poxa, acho que ter essa liberdade não tem preço. Então, assim, o que te posicionou foi a necessidade de ter uma liberdade. Não foi uma necessidade financeira, né? Você se viu com um salário bom. É o tempo, né? É, você se viu com um salário bom e só que não conseguia desfrutar. Não tinha tempo para isso, né? É isso aí. E é muito doido isso que você falou da galera, do desespero da galera, né? Quando ela percebe a fragilidade da vida, ela sai querendo ostentar, querendo gastar. Tudo bem fazer isso, mas você tem que pensar que o mundo não vai acabar amanhã, né? Porque o mundo... Eu acho que o mundo vai acabar e já vou comprar uma Porsche ali e tal. Eu sempre pensei em fazer tudo o mais rápido possível, sabe? Fazer faculdade, tudo o mais rápido possível. E eu também quero me aposentar, mas aposentar, assim, nunca parar de fazer algo. Porque eu gosto de estar me movimentando, fazendo alguma coisa. Mas poder ter exatamente isso que você falou. Pô, quando eu quiser, eu quero fazer isso, fazer... Tem essa liberdade mesmo, né? Só que é difícil, né? É demorado, né? Não, é foda. Não, é difícil, é demorado, mas assim... Muitas das vezes as pessoas, elas superestimam o que elas conseguem fazer num prazo de um ano, por exemplo. E subestimam o que elas podem fazer em 5, em 10 anos. Então, muitas pessoas vêm aí e... Poxa, Rodolfo, você tem 26 anos, já tem uma tranquilidade financeira? Sim, mas eu comecei a trabalhar com 14. Então, eu estou há 12 anos trabalhando. Comecei ali aos 14 anos em um negócio de família. Aos 16, comecei como estagiário de TI. Trabalhei com TI durante 7 anos e depois que eu migrei para o mercado financeiro. Tem uma carreira, né? Então, muitas das vezes, quando a gente pensa em 25, 26 anos, a pessoa está concluindo a faculdade agora para começar a trabalhar. Então, olha o caminho que eu já percorri e olha o quanto que as pessoas vão percorrer. E geralmente eu vejo, né? Os meus amigos que eu tinha ali da escola e tudo mais, alguns estão na mesma pegada de construir aquilo que eles querem e ter a sua própria liberdade. Mas tem muitos amigos meus que não é fazendo juízo de valor. Mas quando lançou, por exemplo, o PlayStation 5, né? Porque além de ter o meu Instagram, vamos para a bolsa, eu tenho um pessoal que eu carrego desde a época da escola e tal. E eu vejo stories da galera, putz, estou aqui no final de semana jogando o PlayStation 5. Tipo, tudo bem, evidentemente que você pode ter um momento de lazer e tudo mais. Só que as pessoas, elas querem aproveitar ao máximo agora a vida e quando virar, por exemplo, aos 30 anos, por exemplo, vai bater uma chavinha. Nossa, o que eu fiz até aqui? Agora vou ter que me qualificar, vou ter que fazer tantas coisas. Só que você pode fazer isso previamente. Então, acho que no fim das contas, esse é o grande ponto, né? Dinheiro, ele acaba sendo tempo, a bem dizer. Porque você trabalha ali durante 8 horas por dia, 40 horas por semana, 160 no mês, para ter dinheiro. Então, se você conseguir ter mais dinheiro e poupar mais, você vai conseguir ter mais tempo. Então, acho que essa continha que as pessoas não fazem. Tem que calibrar isso. E fora que quando você é mais novo, você é mais produtivo, né? Mais velho, você ganha menos. E você falou dessa procura por produtos, por marcas de luxo na pandemia e tal. E nos últimos anos a gente viu que teve um crescimento absurdo de CPFs na bolsa, né? Alcançou 3 milhões aí. Teve gente que falou que foi um crescimento de 100% aí, né? No último período. Você atribui esse crescimento à pandemia? Você acha que tem alguma coisa? Tipo, ao mesmo tempo que teve uma galera que foi atrás de gastar o dinheiro, teve uma galera também que pensou, putz, o negócio é punk, vai oscilar. Eu vou tentar estudar, me aprofundar em conhecimento financeiro e poupar. Você acha que tem alguma relação ou não? Foi coincidência? Assim, tem alguns fatores, né? Acho que a própria questão da geração hoje que a gente está vivendo de pessoas que muitas das vezes elas não têm aquele desejo de ter alguma coisa. Ela quer usufruir daquilo. Então, com alternativas como Uber, por exemplo, como 99, você não precisa ter um carro. Você pode utilizá-lo quando precisar. Airbnb, por exemplo, você não precisa ter uma casa de campo. Você pode, quando quiser, ir com a galera, ir lá numa casa de campo. Então, essa questão faz com que as pessoas, muitas das vezes, têm mais recursos para conseguir investir. E, principalmente, a gente está com uma sociedade que a gente está invertendo a pirâmide. Então, a quantidade de pessoas mais velhas, elas estão, de certa forma, aumentando e a das mais novas não estão crescendo tanto assim. Só que a galera mais nova já está olhando para essa questão aí de bolsa, porque hoje é muito mais difundido no Instagram, no YouTube. E tem um outro fator ainda, além dessa questão da geração e desse contexto, tem o fator juros. Então, ali em 2016, você deixava o seu dinheiro ali numa renda fixa, deixava um tesouro Selic, rendia ali 14% ao ano, mais que 1% ao mês, porque o juros estava bem elevado. E depois que a gente teve toda a reestruturação, depois que a Dilma saiu e entrou o Michel Temer e as coisas começaram a andar, teve a reforma, reformas passaram, reforma da Previdência e afins, tudo isso fez com que o risco do Brasil diminuísse. Então, o nosso juros, que era mais elevado porque a inflação era muito alta, chegou ali a quase 11% em 2016, a gente passou a ter uma inflação muito mais controlada até pré-pandemia. Então, os juros que eram 14,25% foi caindo, estabilizou ali perto dos 6,5% e aí veio a pandemia e para estimular a economia, o governo, o Banco Central, diminuiu ainda mais ali para 2%. Então, quando você vê uma renda fixa que está rendendo 2% ao ano para você, poxa, é muito pouco. A pessoa vai ter que tomar risco. Então, muito dinheiro da renda fixa migrou para renda variável. E agora que a gente está vendo um cenário que a Selic está subindo, a nossa taxa básica de juros está subindo por esse aumento da inflação, a gente tem que falar que o IPCA, que é a nossa medida oficial de inflação, está em 9% nos últimos 12 meses. O IGPM, que geralmente reajusta os aluguéis, está em mais de 30%. Sim, foi um muito... Então, a gente tem esse movimento de que o juros está subindo para tentar conter essa inflação. Então, agora a gente tem algumas pessoas que estão até olhando mais para a renda fixa, mas acredito muito que o movimento de Bolsa, ele tende a permanecer. Porque é aquela grande questão, não é um efeito dominó. Eu entrei na Bolsa, viu o que deu certo para mim? Eu vou lá e conto para o meu amigo. Você contou para o seu amigo, deu certo? Você vai contratar para outro. Então, é um efeito dominó, é um efeito em cascato que vai tendo. Mas, assim, é muito pouco ainda. A gente tem que pensar que a gente tem quase 200 milhões de habitantes no Brasil. 3 milhões de CPFs na Bolsa, a gente passou a população carcerária. Então, é algo muito irrisório. Menos que 2% da população investe. Então, é só o começo ainda. Acho que já é bom, a gente tem mais espaço, mas que esse tema possa vir para ainda mais pessoas, porque ele é de fundamental importância. Eu vejo que, pelo menos quando eu comecei a investir, você muda a sua cabeça, a chave vira uma chave. Você começa a investir, aí vem vindo aquela vontade de... Pô, se está dando certo, você vai querer investir mais. E parece que vira uma chave na sua cabeça de querer... Acho que por isso que a galera que investe, não todos, acho, mas a maioria, investe e começa a se dar bem. Assim, dá certo, porque ela quer investir mais. Aí acaba gerando mais renda ainda atrás para gerar mais dinheiro. Isso aconteceu comigo, porque acho que um dos principais livros que eu li sobre investimentos que me mudou foi o Pai Rico, Pai Pobre. Parece um livro muito simples, mas são nas coisas simples que você consegue ter uma grande mudança de vida. Porque, por exemplo, por que mais de 50% da população mundial está em um nível de peso que não é saudável? As pessoas sabem o que tem que fazer para ter um peso ok. Só que por que eles não fazem? Porque onera tempo, onera ter que abdicar de não comer alguma coisa gordurosa e tal, ter um equilíbrio melhor. Só que as pessoas, hoje em dia, elas não querem equilíbrio. Elas querem ter o que elas querem, quando elas quiserem, e por isso que está assim. Então, quando a gente pensa em investimentos, e a gente pensa nessa questão do Pai Rico e Pai Pobre, é muito interessante porque ele te mostra duas coisas que são muito simples, só que as pessoas não olham para isso. A questão de ativos e passivos. Você pode ter algo que vai ser um ativo para você, que ele vai te gerar renda, e você pode ter um passivo que ele vai só tirar, você vai colocar o dinheiro e vai só tirar, vai só deduzir dele. Então, por exemplo... Vai sugar teu dinheiro ali, né? É isso aí. Quando você pensa, por exemplo, em uma casa que você mora, ele não é um ativo. Você paga IPTU, você paga água, paga luz, ele vai ser um passivo para você. Vai só tirar dinheiro. Só que tudo bem, você tem que ter um teto para morar. Só que muitas das vezes, quando a gente olha para carro, carro geralmente é um passivo, porque você tem a depreciação do carro, não nesse momento, porque é algo atípico, mas geralmente você tem a depreciação do carro. Os caras já vão falar, não, mas valorizou. Geralmente você tem ali a depreciação do carro, você tem o seguro, você tem o IPVA, então ele acaba sendo ali um passivo. E o que muitas das vezes acontece, as pessoas vão lá, elas financiam o carro ali em 60, 72 vezes, e o carro já não era barato. E ela financia com juros maiores, você paga dois, três carros no final. Só que muitas das vezes, ela não precisava ter aquele baita carro. Porque você sobe o nível, sobe a régua para ter um baita carro, você vai ter que pagar um baita IPVA, vai ter que pagar um baita seguro, e as pessoas não colocam isso na conta. Mas elas querem satisfazer aquele desejo dela de ter alguma coisa legal. Só que eu acho que você tem que, como pessoa, ser muito prudente. E eu gosto de estar sempre alguns degraus abaixo daquele patamar que eu poderia estar para ter uma margem. Então, nesse livro, ele conta muito sobre isso. Sobre essa questão de ativos e passivos, e de uma pessoa que parecia muito rica, só que não era, e uma pessoa que parecia muito pobre, só que, na verdade, já era rica. Evidentemente que os extremos, eles são ruins. Só que você pode tirar algumas lições disso. E você pode buscar ter cada vez mais ativos, possuir cada vez mais ativos, pensar em investimentos, é isso. Se você investir, por exemplo, em um fundo imobiliário, que você vai se expor a vários imóveis ali, bem localizados, com vários inquilinos, e que te geram uma renda recorrente todo mês, poxa, você está recebendo aquela grana. Tem fundo imobiliário ali, por exemplo, que você paga R$150,00, e eles te remuneram R$1,00 por mês. Nossa, Rodolfo, mas isso é muito pouco, né? Mas, cara, vamos subir isso aí para R$150,00. Você tem R$150,00 investido em um fundo imobiliário, ele te paga R$1,00 por mês. Que casa que você compraria? O que te daria isso? O que te daria isso? Sem dor de cabeça, assim. Sem dor de cabeça, sem lidar com inquilino, sem lidar com reforma, nem nada disso. E a insegurança do inquilino sair, você não ter ali a garantia? Isso aí, então, você tem uma tranquilidade muito maior quando você investe. Evidentemente que tem solavancos na bolsa e tal, mas assim, assim como na bolsa as coisas oscilam, na vida real oscila. É que você não consegue mensurar o quanto oscila, por exemplo, o seu carro. Se você fosse olhar a FIP todo dia do seu carro, ela pode alterar. Se você fosse valorar o quanto a sua casa está valendo, todo dia ela poderia mudar. Então, a bolsa, o fato de você conseguir ver lá todo dia útil o quanto está valendo cada ativo, isso não quer dizer que você tem, com aquela oscilação, comprar ou vender. Não. A ideia é que você esteja muito bem fundamentado, esteja como você está investindo, só que o fato de ter negociação todo dia é legal por dois motivos. Se você eventualmente precisar de uma grana ali, evidentemente que você não vai deixar uma grana que você precisa rápido na bolsa, mas caso você precisa liquidar alguma coisa, liquidar, por exemplo, um fundo imobiliário, em dois dias úteis a grana está na conta, diferente de uma casa que levaria um baita processo. E, além disso, você pode pegar algumas discrepâncias do mercado, porque tem, por exemplo, o Circuit Breaker, como nós tivemos ali no ano passado, lá em março, Corona Crash e tudo mais, a bolsa caiu 50% no mês de março. Só que muitas empresas na bolsa, elas estavam negociando abaixo do seu caixa, ou seja, o valor de mercado, se você juntasse em todas as ações daquela empresa e levasse em conta o caixa que ela tinha, os recursos financeiros que estavam ali em aplicações financeiras com liquidez diária, as aplicações da empresa eram maiores do que o valor que ela tinha na bolsa. Então, tipo, era você comprar, por exemplo, pegar uma nota de 100 e pagar 80 reais para ter uma nota de 100, dado o desconto que tinha naquilo. Então, a bolsa, o próprio Warren Buffett diz isso, que é um lugar para você transferir riquezas dos impacientes para os pacientes. Então, eu gosto de fazer sempre uma alusão à bolsa, a um jardim. Você não planta hoje em um jardim e amanhã você já espera que ele está grande. Não, você vai plantando, vai plantando. É um hábito que você vai criando. Só que se você faz bons aportes, se você investe bem e você tem longo prazo, o juros compostos está ao seu favor. Da hora. Isso é bom. E é verdade, pura verdade isso aí. Eu estou vivendo isso. E me fala uma coisa, por exemplo, para começar, né? Começar. Vamos ir nessa linha. Começar. Alguém está vendo aqui esse podcast, quer começar. Vai abrir a conta agora. É, vai abrir a conta agora. Você teria uma dica para ele? Fala, pô, faz assim, assado e tal. Com certeza. Para quem começar a investir hoje, eu acho que a grande ideia é você buscar por conhecimento. Não adianta você investir só por dica de amigo, porque isso é muito complicado. Você precisa saber efetivamente o que você está fazendo, onde você está direcionando o seu dinheiro e os riscos que você tem atrelados a isso. E aí, para começar, o interessante é a pessoa conseguir ter ali a sua renda fixa. Então, deixa a maior parte dos seus recursos numa renda fixa, pós-fixada, com liquidez diária. Tem CDBs de bons bancos com liquidez diária, tem o Tesouro Selic, que são opções. Porque enquanto você vai estudando para ver outras possibilidades, você vai deixar a maior parte dos seus recursos em uma renda fixa, que vai render muito mais do que a poupança. Então, isso é muito interessante. Depois disso, você pode ir para um outro passo, que é começar a ir para a renda variável. E na renda variável, nós temos várias opções lá dentro. Tem ações, tem fundos imobiliários, tem ETFs, que são uma cesta de ativos ali que você acaba comprando. E para quem quer começar na renda variável, uma vez que, poxa, tenho ali meus recursos em renda fixa, quero colocar um pé na renda variável, comece aos poucos sempre, não vai, putz, acumulei minha grana aqui, é a vida toda. Vi que o juros está baixo, eu quero migrar 50% que eu guardei a vida toda, agora para a renda variável em D0. Não. É legal você diversificar em classes de ativos diferentes, em estratégias diferentes, mas também é importante você diversificar no tempo. Porque às vezes você coloca tudo em um só lugar, e o preço está lá em cima. E aí a bolsa cai de uma vez, vai ser ruim para você. Então, é interessante ir para a renda variável, e eu gosto muito dos fundos imobiliários para isso, para quem quer começar. Poxa, vamos pensar ali em 5% da carteira como um todo para começar em fundos imobiliários. Seleciona alguns ali dos segmentos que você gosta, sejam de shopping centers, de lajes corporativas, de galpões logísticos, porque você vai se expondo a algo que, cara, é muito simples de você entender um fundo imobiliário como ele funciona. Acho que muitos brasileiros ficaram ricos investindo em imóveis, porque eles têm ali aquela renda recorrente todo mês, todo período que ele vai ter. Quando você investe em um fundo imobiliário, é muito simples. Você investe em um imóvel, que ele está alocado para algum ou alguns inquilinos, e eles vão te pagar ali todos os meses, e você não tem que lidar com inquilino, com reforma, com nada judicial, enfim, é muito tranquilo. E aí você começa a ter aquela grande questão, de estar exposto à renda variável, mas algo que não oscila tanto na bolsa, porque o fundo imobiliário tende a não oscilar tanto, porque ele é bastante previsível. E todo mês você tem aquele dividendo na conta. Então, quando você consegue ter um investimento que no próximo mês já te paga alguma coisa, você consegue permanecer ali por mais tempo. Porque você acaba fazendo continha. Poxa, se eu coloquei R$150, se eu recebi R$1, se eu colocar R$300, eu recebo R$2. Se eu colocar R$1.500, eu vou receber R$10. E aí você vai querendo aumentar isso daí para cada vez mais ter mais recursos. Então, para quem começar hoje na bolsa, acho que o ideal é começar na maior parte na renda fixa, mas vai se expondo em renda variável, começando ali nos fundos imobiliários. Entendeu o fundo imobiliário? Vai para as ações, porque a dinâmica é um pouco diferente. Vai ter mais oscilações? Você tem que entender que podem ter empresas mais cíclicas, como Petrobras, como a Vale, que estão atreladas a uma commodity, mas tem também empresas que são menos cíclicas, como aquelas que transmitem energia. Porque é muito mais simples aquele negócio dela. Então, acho que assim vai ficar muito mais fácil. E aí, entendi fundo imobiliário, entendi ações. Poxa, vamos pensar no exterior, porque a gente está no Brasil, a gente está em um país emergente. Dólar, olha o patamar que ele está agora. Poxa, antes da pandemia, estava nos 4, abaixo dos 4, agora está acima dos 5, às vezes perto dos 6. Então, tem que pensar também em uma moeda forte. Tem que pensar em dólar. Tem a questão de criptomoedas também, que eu acho que é bem interessante o pessoal dar uma olhada. Então, assim, não dá de forma nenhuma para ter uma só estratégia nos seus investimentos. Ah, vou ter tudo em renda fixa. Vai ser ruim quando os juros caírem. Ah, vou ter tudo em renda variável. Quando a bolsa cair, você vai sentir muito. Ah, vou ter muito em fundo imobiliário. Se tiver uma possível tributação dos fundos imobiliários, você vai sentir muito. Então, assim, qualquer estratégia que ela seja única, ela pode ser falha. Quando você diversifica, você consegue ter várias estratégias diferentes que vão trabalhar em conjunto. Como um time de futebol. Você não tem só atacante. Você não tem só zagueiro. Você não tem só goleiro. Você tem várias pessoas ali que cada um tem o seu papel e juntos tem uma sinergia. Você acha importante ter também uma base? Por exemplo, hoje eu trabalho, tenho meu dinheiro ou já tenho lá minha, sei lá, consegui 10 mil por mês lá de fundo imobiliário ou, enfim, de tudo ali dividendo. Estou tranquilo, assim, dá para viver legal. Mas eu posso sofrer algum acidente, alguma coisa. Você acha que é importante ter um seguro de vida ali? Aqueles seguros que te bancam lá, tipo um salário, alguma coisa assim, mais um plano de saúde, alguma coisa assim. Você acha que isso seria a base, antes de tudo? Porque isso pode te quebrar também, né? Sei lá. Não sei. Você acha que isso é importante? Sim, eu acho que essa questão de seguros é muito importante as pessoas pensarem. Porque a gente pode pensar em seguros em várias linhas. Seguro de saúde, seguro de carro, seguro de casa, seguro previdenciário, é bem dizer. Quando a pessoa faz ali uma previdência, ela está tendo um seguro. E o próprio seguro de vida, né? Por que o seguro de vida pode ser interessante para a pessoa? Principalmente assim, quando você está correndo sozinho, talvez você nem tenha isso. Mas quando você tem outras pessoas que são dependentes de você, acho que faz sentido começar a olhar para isso. Porque se acontecer algo com você e você tem ali os seus investimentos e tudo mais, vai levar um tempo para as pessoas conseguirem ter acesso a isso. Vai entrar num processo de espólio ali. Não é em D0 que consegue ter acesso a essa grana. Quando você pensa no seguro de vida, em D0 praticamente a grana está com você. Então você consegue ter uma liquidez para conseguir, dependendo do seu tamanho, do seu patrimônio, destravar todo o resto. E aí tem outros seguros também que eu vejo fazer muito sentido, como o seguro saúde. Tem pessoas aí que não têm seguro saúde, mas para mim é inconcebível isso. Até porque eu gosto de falar da saúde 13 e tudo mais. A galera sabe que eu gosto de treinar, porque acho que é muito importante a gente olhar para investimentos, ter ali a nossa grana. Só que muitas pessoas, para ter a sua grana, para conseguir o seu dinheiro, eles sacrificam muito da sua saúde quando mais novos. E aí conquistam ali os seus recursos, só que quando eles conquistam, às vezes estão um pouco mais velhos, e aí já não tem aquela saúde. E aí vai gastar o dinheiro que ele teve que abdicar da saúde lá atrás para conquistar, para conquistar a saúde de novo, com esse dinheiro que ele conquistou. Então acaba sendo um fluxo que não é tão interessante, então por isso que a gente fala de muitos ativos na Bolsa, fala de ações, fundos imobiliários, exterior e tudo mais. Mas para mim o código do ativo que mais tem que fazer sentido, e mais o investidor tem que olhar, é saúde 13. Porque você tem que ter saúde para usufruir daquilo que você construir. Então isso é muito importante. E quando você pensa em um seguro saúde, é muito assimétrico, né? Eu tenho particularmente um amigo que o pai dele ficou internado quando houve a pandemia, ele não tinha plano de saúde, e aí ele viu desesperado ali o pai dele e tudo mais, sem conseguir respirar, e ele falou, cara, vou colocar meu pai em um hospital particular. E aí ele ficou 11 dias internado na UTI. Pagou 450 mil reais. Nossa! E nessas horas você não mede esforços para isso. E às vezes você paga ali mil, dois mil, três mil por mês de plano de saúde, mas olha a assimetria. Você paga mil, dois mil, três mil, mas, cara, quando tiver alguma coisa como essa, você não vai ter que arcar e desembolsar tudo isso. E aí, beleza, o pai dele recuperou, só que agora para arcar com essa dívida. Talvez tenha até algum outro problema colateral que ele vai ter, muitas vezes entra em uma depressão, alguma coisa, porque, nossa, beleza, recuperei, está com saúde, mas e o quão endividado está? Então, acho que o seguro e saúde também é muito importante as pessoas ponderarem e ter. E a questão de carro também. Poxa, carro, olha o país que a gente vive. Tem muito problema de segurança pública aqui. E é sempre essa questão quando a gente pensa em Bolsa, quando a gente pensa em investimentos, e isso vai para a Bolsa e vai para a vida também. A gente tem que pensar sempre na assimetria. O quanto eu tenho a perder se der errado e o quanto eu tenho a ganhar se der certo. Então, muitas vezes, as pessoas deixam de ter um seguro do carro para não gastar ali mil, dois mil reais por ano. Só que se você perdeu o carro e ele custava 20 mil, você perdeu 20 mil. É análise de risco, né? É análise de impacto de risco. Então, é sempre isso, né? Para tudo, você tem que ponderar essas questões. Poxa, a galera sabe que eu sou noivo, que eu vou me casar em breve. Cara, para mim, não faz sentido trair uma pessoa. Porque, se se trair, eu posso ter alguma coisa legal com outra pessoa, mas pode ser que não seja legal porque, enfim, não sei dessa experiência. Mas, se der errado, eu perdi a pessoa que eu amava. Tipo, não é assimétrico. E isso você pode levar para várias coisas da vida, não só para investimentos. Então, essa questão de gerir risco é muito importante. É igual num trabalho, sei lá, algum fornecedor vai querer te subornar para você fechar com eles, por exemplo, na área de TI. Se der certo, você vai ganhar uma grana. Mas, se der errado, você perdeu o trabalho e isso vai ficar manchado. Então, tipo, é sempre essa gestão de risco. O quanto eu vou ganhar se der certo aquilo que eu fizer e o quanto eu vou perder se der errado. Então, acho que seguros é bem interessante. Até para casa, até residencial, eu gosto de ter. Porque poucas pessoas fazem, é algo que você paga pouquinho ali e, sei lá, se pegar fogo no apartamento, que pode eventualmente acontecer, você não sabe. Cara, você está coberto por isso. Então, acho que ter essa questão de seguros é importante, mas, evidentemente, que tem que analisar tudo isso. Às vezes, a pessoa vende um seguro e tal que você acha que vai ter uma renda perpétua e vitalícia e talvez você não tenha isso. Não tem isso. Cara, e você, assim, voltando um pouquinho no tempo, você começou em 2016 e em 2016 a gente estava no olho do furacão. Então, você começou num momento... Você entende que você começou num momento certo? Sim. Ou, tipo, você... Porque a gente estava num período de recesso. Então, depois de 2016 ainda piorou um pouco para as coisas voltarem a melhorar. Você acredita que você entrou num momento certo? Se você tivesse entrado antes, talvez você teria desistido ou coisa do tipo? É assim, eu acho que o melhor momento para começar alguma coisa é sempre hoje. Porque se você começar depois, você vai se arrepender de não ter começado antes. E eu acho que essa questão do timing, ela é muito importante. Porque o fato de eu ter começado a investir lá em 2016, eu tive um cenário em que a bolsa estava lá no chão. muita gente estava desacreditado do Brasil. Eu consegui colocar a minha grana lá e ela rapidamente subir. Muitas empresas, se você comparar de 2016 para cá, elas multiplicaram por várias e várias vezes. Porque elas estavam muito amassadas lá. Então, o fato de eu ter começado a investir lá em 2016 foi preponderante. E tem até um livro que eu li, que eu curto muito, que é Outliers, fora de série. Que ele conta sobre várias pessoas dos mais diversos segmentos de atuação que mostram que sim, eles tinham ali uma predisposição, uma certa genialidade, só que teve a questão do timing, teve a questão do tempo. O tempo que ele estava inserido naquilo foi muito importante. Então, por exemplo, o Bill Gates da Microsoft, que fundou a Microsoft, ele foi uma das primeiras crianças dos Estados Unidos a ter acesso a um computador. Porque a mãe dele era uma reitora de uma grande faculdade e ele conseguia ter acesso a esse computador. Enquanto a mãe trabalhava, ele conseguia ter acesso a esse computador. Então, é uma parada única. Então, ele, evidentemente, foi gênio, conseguiu ter um sistema, conseguiu criar ali o pacote Office e demais outras coisas, mas ele teve o timing a seu favor. Então, eu começar a investir ali em 2016 foi muito importante, porque eu comecei algo, eu comecei num momento bom. Mas, evidentemente, que, putz, agora a gente está em 2021, já foi 2016, a Bolsa já não está naquele patamar, eu vou esperar cair lá embaixo para começar a investir? Não. Começa hoje. Vai aos poucos, mas, certamente, que muito do meu sucesso se dá por quando eu comecei. porque se eu tivesse começado hoje, certamente eu não ia pegar esse boom da Bolsa, eu não ia conseguir largar a TI, eu não ia conseguir criar o Vamos para a Bolsa lá em 2018 e conseguir ajudar tantas pessoas, porque hoje já tem muitos influenciadores de finanças. Lá atrás não tinham tantos e eu consegui fazer várias pontes. Então, acho que o timing é muito importante. Se você tem alguma ideia, se você tem alguma coisa, faz, porque depois lá no cemitério, que é o lugar onde mais tem ideias, você não consegue colocar em prática. Então, cara, faz hoje. Acho que a gente só tem uma vida e tem que ir atrás dos nossos sonhos. É, o que a gente está tentando aí, né? Quando for de cash. Começamos aí, né? Cara, fala um pouco do Vamos para a Bolsa. Boa. Assim, o Vamos para a Bolsa, eu criei ele ali em 2018, em abril de 2018, porque tem aquela grande questão, né? Quando você começa a falar de Bolsa, quando você conhece a Bolsa, você só quer falar disso. E fica um pouco complicado porque você virou chatão. Todo mundo está falando de outra coisa, está falando de futebol, está falando de calça, você só fala de Bolsa, só fala de Bolsa, só fala de Bolsa. E para mim, criar o Vamos para a Bolsa ali em 2018 foi uma forma de eu conseguir ajudar as outras pessoas, compartilhar aquilo que eu gostava da Bolsa. E sempre que eu falava da Bolsa para outras pessoas, eu tinha que contar tudo desde o início, explicar tudo ali, detalhe por detalhe, só que era uma parada que não era escalável. E eu já trabalhava com TI, eu sabia a importância de você conseguir escalar as coisas e conseguir atingir mais pessoas. E aí eu criei o Vamos para a Bolsa, a página, nesse intuito. Só que ali em 2018, em abril de 2018, eu não aparecia, eu só colocava texto, até porque eu trabalhava ainda com TI, e tinha uma grande questão, eu tinha muito medo de falar em público e eu até gaguejava. Então muitas pessoas veem, nossa, Rodolfo, você tem uma baita dicção, você fala bem, você fez curso de oratória. Não, eu pratiquei muito. Então a prática fez com que eu conseguisse falar melhor. Mas ali em 2018, eu comecei dessa forma em abril, e aí tiveram algumas coisas que aconteceram, porque em 2017, só para o pessoal entender e contextualizar da minha jornada como investidor, comecei a investir ali em 2016. Vi que a Bolsa estava indo bem, você vai colocando cada vez mais grana. Coloquei mais grana. Quando eu estava no ápice de grana na Bolsa, veio o Wesley Day no dia 18 de maio de 2017. Quando teve aquele possível envolvimento do Temer com o Wesley Batista, que ele estremeceu o mercado, e Bolsa caiu 10% em um dia só. E poxa, eu só vi um cenário de Bolsa subir, em linha reta praticamente, e eu vi 10% Você não estava acostumado com aquilo, né? Eu fiquei muito assustado, só que eu estava 100% em ações, eu não tinha outras estratégias. E aí, a partir daquele momento, eu fui olhar para outras estratégias. Fui olhar para a questão de fundos imobiliários, fui olhar para a questão de ter uma reserva de oportunidade, fui olhar para ter empresas que tinham a sua receita em dólar. Então, tudo isso me ajudou bastante a entender a importância de diversificar a minha carteira, porque eu tinha sofrido por estar exposto em uma só estratégia. Então, quando eu falo hoje para as pessoas não terem uma só estratégia, é porque eu senti na pele o quão é ruim você está passageiro de agonia. Você não sabe o que vai ser. E se a Bolsa caísse ali 50%? Eu estava tudo exposto em um só lugar, eu não tinha o que fazer. Só que em 2018 veio a greve dos caminhoneiros. E a greve dos caminhoneiros, poxa, impactou bastante aqui o Brasil, tanto que a Bolsa caiu 30% entre os meses de maio e junho de 2018. Poxa, quem se lembra de ter que deixar o carro em casa porque não tinha combustível nos postos. Então, foi algo bem complicado, tanto no âmbito fiscal, mas político, principalmente, foi o que aconteceu. E eu consegui me ser muito bem da greve dos caminhoneiros, porque eu consegui comprar muitos ativos bons em um bom patamar de preço, como Itaúsa, perto dos R$8, como Bova11, que replica o nosso índice Bovespa perto dos R$70, e aquilo deu uma alavancada na minha carteira. Porque, para mim, as crises, elas são isso, elas são janelas de oportunidade em que você tinha recursos, e aí pode ser que, com a crise, você perca a parte dos seus recursos, só que, tendo uma boa diversificação, você vai ter reservas, você vai continuar aportando, e você vai colocar mais grana. Então, você estava aqui na crise, caiu um pouquinho, só que, quando voltar a essa crise, você volta maior, porque tem um efeito mola. A mola pode ficar ali comprimida, só que, se você vai colocando mais coisa nessa mola, quando ela voltar, ela volta maior. Então, as crises, elas funcionam para isso. Em 2018, eu consegui passar por esse cenário, vi que a minha estratégia funcionou, e aí, o que eu fiz? Eu tinha um carro, quitado, eu sempre gostei de carro, acho que os homens, quando fazem 18 anos, acho que, pelo menos antes era assim, hoje em dia nem tanto, mas a galera contava os dias para fazer 18 anos, para conseguir pegar o seu carro, tirar a carta e tudo mais. E eu tinha um carro, na época, que era quitado, um Mitsubishi Lancer. Cara, curtia bastante, um baita carro, e eu tinha colocado um baita valor nele, e já era quitado. E eu falei, bom, a minha estratégia funciona, foi validada aqui na Grava dos Caminhoneiros. Trabalhava com TI, mas estava trabalhando muito naquele ano de 2018, pelas aquisições que a empresa estava fazendo, tendo que viajar muito, e eu falei, cara, eu não quero mais esse ritmo de ter que trabalhar de madrugada, de ter que trabalhar de fim de semana, então, eu vou fazer o que? Eu vou abdicar do carro que eu tenho, vendi o meu carro no mês de setembro, porque, pensa, passou ali caminhoneiros depois de julho, a bolsa começou a subir, junho foi ali onde mais caiu, julho começou a subir, em setembro, eu decidi fazer isso, vendi meu carro em setembro, coloquei a grana na bolsa, em outubro teve eleições, Bolsonaro foi eleito, Bolsonaro foi eleito, a bolsa subiu, então, eu já tinha a grana, e com a grana do carro que eu coloquei na bolsa, fez ela alavancar ainda mais. E aí, em janeiro de 2019, eu atingi a minha liberdade financeira naquele momento. E o que é isso? Você ter o rendimento médio da sua carteira pagando os seus custos de vida. Ah, Rodolfo, mas você ficou milionário. Não, não era milionário naquela época, é que cada um tem um número, cada um tem um número para atingir a sua liberdade financeira. Tem pessoas que tem um custo mensal aí de 100 mil reais, cara, quanto você vai ter que ter para conseguir bancar 100 mil reais por mês? Então, vai muito também do quanto que você gasta, dos seus custos. E eu consegui ter essa questão de atingir a minha liberdade financeira aos 23 anos. E naquele cenário, eu estudei em janeiro para tirar uma certificação profissional, que é a SEA, de Especialista em Investimentos, porque eu queria me dedicar 100% ao mercado. Porque eu já tinha uma estratégia que funcionava, eu já tinha tido um resultado próprio comigo, só que eu não tinha um background do mercado financeiro. porque eu tinha trabalhado minha vida toda na TI, tinha certificações nessa área, minha faculdade foi nessa área. Como que eu ia falar para outras pessoas se eu não tinha ali um atestado para me chancelar alguma coisa? Eu sempre fui assim, de querer estar, de certa forma, certinho. Não que quem não faça está errado, mas se eu tenho ali uma certificação que me mostra que eu sou especialista, conta provas, não há argumentos. Então, ia ficar muito mais fácil de conseguir falar com as pessoas. E aí, eu consegui pedir demissão daquele trabalho e consegui ser dispensado e receber os meus direitos ali, o que eu coloquei também na minha carteira e ajudou. Isso foi no fim de janeiro de 2019 e no dia 5 de fevereiro eu tirei a minha certificação CEA, que é de especialista em investimentos. E a partir dali eu comecei a aparecer no Instagram. Comecei a aparecer, comecei a aparecer, comecei a ter várias amizades ali que eu consegui, como o Tiuli, por exemplo, que eu fui lá no Rio de Janeiro em março e já encontrei com o Tiuli, ele fez vídeo comigo para o canal dele e tal. E ali as coisas foram decolando, teve a questão, e assim, muito do crescimento do Vamos para a Bolsa se dá pelo networking. E eu acho que se a gente for falar de um dos maiores poderes que a gente tem no mundo é o networking. Porque muitos dizem, o networking vale mais do que dinheiro. Então conhecer as pessoas certas que podem te ajudar faz toda a diferença. Então conhecer muitos influenciadores grandes que já eram dominantes nesse nicho de finanças e investimentos. e eles, de certa forma, me apadrinharam. E isso foi ali fazendo acontecer e fazendo crescer e escalar. E assim, mais pessoas me conheceram. E assim, o Vamos para a Bolsa ganhou mais tração. Mas é aquela grande questão, não adianta você ser apadrinhado por alguém mas não estar preparado. Então acho que tem muito do fator sorte que você pode encontrar ao longo do caminho, mas tem a questão também do preparo. E quando a sorte se encontra com o preparo, acho que coisas grandes podem acontecer. E você dá uma aventuria, né? Sim, eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando você consegue chegar a certos níveis, quando você consegue passar por algumas jornadas, pessoas se esperam em você. Então, eu tenho uma grande responsabilidade, né? De hoje falar para mais de 100 mil pessoas aí nas redes sociais, de conseguir fazer isso de uma forma honesta, de conseguir ajudar, de fato, as pessoas de uma forma pura. Porque eu acho que a gente veio na terra para isso. Acho que a gente veio aqui para deixar um legado, veio para ajudar as pessoas de alguma forma. E eu acho que eu consigo ajudar elas por meio dos investimentos. E a gente sabe, por mais que algumas pessoas não olhem para isso, mas, cara, o dinheiro é muito importante. O dinheiro acaba resolvendo muitos problemas. E se você consegue dominar essa esfera das suas finanças, dos seus investimentos, você consegue ter muito mais tranquilidade. Porque quando os relacionamentos não acabam por conta de dinheiro, quantos pais não falam com filhos por conta de dinheiro? Quantos problemas a gente tem no mundo por conta de dinheiro? Então, se você conseguir ter essa questão aí de grana, você consegue resolver boa parte dos seus problemas. E aí, veio a questão de muitas pessoas me procurarem. Putz, Rodolfo, vi que você conquistou isso daqui e tal. Me ajuda. Faz algo personalizado comigo. E aí, surgiram várias linhas. Tanto que hoje tem três principais linhas. Tem o Vamos para os Insights, que é uma assinatura que eu tenho com o meu amigo Bruno Sandri, que ele é analista CNPI. A gente tem carteira recomendada de ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior e criptomoedas, para que as pessoas possam ter essas recomendações. Tem o Vamos para a Bolsa Premium, que é um curso, um grande combo, como se fosse um Netflix de investimentos, que lá tem mais de 300 aulas sobre tudo do mercado financeiro. Tem um acompanhamento com mentorias toda semana, toda segunda, oito da noite, que ficam salvas lá na plataforma. E tem como bônus a própria carteira recomendada lá. Então, esse é um combo bem interessante que a galera curte. E tem um outro ponto que é a mentoria, que é algo que eu faço mais personalizado. Então, de sentar com as pessoas, de entender do momento dela, dos objetivos dela, do custo de vida que ela tem, da capacidade de aporte e junto com essa pessoa conseguir traçar um plano para que ela consiga alçar ali os seus resultados. E o que é mais legal é que você consegue ajudar outras pessoas a alcançarem também ali os resultados. Porque enquanto é comigo e funciona para mim, poxa, que legal. Mas será que isso pode ser implementado em outras pessoas? E eu já consegui aí fazer com que vários mentorados tivessem sucesso ali nos seus investimentos e alcançassem a sua liberdade financeira também. Só esse ano, três mentorados meus conseguiram passar ali do seu primeiro milhão. Evidentemente que não é algo que eu faço sozinho. É sempre uma via de mão dupla. eu vou ajudar e vou orientar, mas ele que vai trabalhar, ele que vai aportar, ele que faz os investimentos e ele que tem os objetivos. Mas eu entendo que como facilitador eu conseguir ajudar e somar na vida dessas pessoas. Então, é um trabalho muito bom. Quando a gente fala em rede social, evidentemente que tem trabalho. Puxa, às vezes sábado e domingo você quer ficar um pouco mais quietinho ali e tal, mas você fala, putz, tem 100 mil pessoas aqui que poderiam ouvir alguma coisa minha. Será que eu não tenho nada de valor para agregar? E aí você vai querer trabalhar também. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Mas é uma troca que é muito boa, curto bastante e acho que é isso. Quando você vê que aquilo que você faz consegue produzir fruto e outras pessoas conseguem escalar também, eu acho que não tem preço. Não, animal isso. E eu vejo que a galera é muito carente de informação sobre isso. Tem muita gente que é curioso, que tem vontade de aprender e tal, mas falta um pouco de... Agora não mais. Agora você vê bastante, mas eu vi o que você falou. Em 2016, cara, tinha muito pouco conteúdo na internet. Hoje tem muito mais. Mas o grande ponto é que hoje na internet tem muito conteúdo de investimentos e às vezes era ruim no passado porque não tinha muito conteúdo e as pessoas não sabiam o que fazer. e agora tem muito conteúdo e as pessoas continuam não sabendo o que fazer. Porque é tanto conteúdo que tem vários caminhos para seguir. E aí, para onde eu vou? Então, o problema continua o mesmo, por mais que tenha mais conteúdo hoje. Por isso que é importante as pessoas, quando elas procuram por um influenciador e tudo mais, olhar principalmente para os valores dessa pessoa. Poxa, ele é similar a mim? Ele tem um valor de família? Ele gosta de olhar para a família? Ele é uma pessoa que, poxa, ele é de certa forma fiel porque ele tem ali uma namorada, ele tem uma esposa? Você consegue entender um pouco desses valores? Poxa, ele é uma pessoa que gosta de ficar ostentando e de ficar maltratando outras pessoas ou não? Ele vê um dinheiro ali como algo que pode ajudar e potencializar a vida dele. Então, acho que as pessoas também elas têm que fazer esse filtro. Poxa, a pessoa está me ensinando alguma coisa, mas de onde veio o sucesso dela? Veio eventualmente vendendo alguma coisa para essa solução? Ou ela trabalhou de uma forma prévia para conseguir ter resultado próprio e depois teve resultado próprio aí sim ela foi falar daquilo. Então, algumas pessoas falam nossa, Rodolfo, vendedor de curso e tal. São pouquíssimas, mas tem algumas pessoas que falam cara, a minha vida não veio disso. Eu trabalhei durante vários e vários anos, sete anos na TI para conseguir ter os meus resultados. A partir do momento que eu tive o meu resultado, a partir do momento que eu tive a minha certificação profissional, aí sim eu vim para o Instagram e comecei a aparecer. Então, acho que as pessoas hoje elas têm que se atentar e isso também tem muita informação na internet, mas você tem que filtrar por aquele influenciador se é uma pessoa que segue os princípios que você vê como interessante e principalmente tomar cuidado aí porque tem muitas pirâmides financeiras, tem muita coisa que não tem lastro e você tem que ter um conhecimento mínimo também. Não adianta você delegar todo o seu investimento para uma pessoa porque às vezes você trabalha ali oito horas por dia, quarenta por semana, cento e sessenta no mês e não tem ali quinze minutinhos, meia horinha no mês para olhar o seu investimento, você vai confiar cegamente num assessor, cegamente um gerente, não que eles sejam ruins, mas para quem que eles trabalham? Pode ser que tenham as pessoas idôneas ali que vão te ajudar, mas podem ter também conflito de interesse. Então, é sempre bom você pesquisar pelas coisas e conseguir tomar a sua decisão. Então, acho que hoje sim, a gente gosta de pesquisar muito mais, mas as pessoas precisam de um filtro porque tem muita informação e talvez você possa ir para uma linha que não vai ser interessante. Ou seja, antes faltava, agora tem muito e você precisa desviar do que não é tão verdade. É o que você falou, tem muito cara que vende uma ideia que ele não vive aquela ideia. Tem muito disso, tem que tomar cuidado. Agora, falando um pouco de investimento no exterior, tem as BDRs e tem as corretoras que você consegue abrir conta no exterior e tal. Como que funciona para você essas aplicações e o cara que está pensando em começar a investir no exterior? Você já aconselha o cara a abrir uma conta lá fora? Como que você acha que o cara começa? Então, imagina o seguinte, primeiro a gente falou do cara que estava começando na Bolsa. Agora, o cara que está pensando em investimentos no exterior. Como que seria esse próximo passo? Legal. É assim, tem vários passos para você investir no exterior. Você pode fazer isso diretamente aqui do Brasil via BDRs, que são os Brazilian Depository Recepts, ou seja, empresas que não tem capital aberto aqui na Bolsa brasileira, mas tem um recibo aqui para a negociação e você pode ir direto lá no mercado americano. Eu, particularmente, prefiro ir direto para o mercado americano porque hoje, em 5, 10 minutos, você abre conta e está diretamente exposto lá fora. E quando você pensa em estar diretamente lá fora, você tem mais de 8 mil opções de investimentos. Sejam de ações, sejam de REITs, que são similares a fundos imobiliários, sejam de ETFs, você tem uma cesta de ativos muito maior. Tanto que muitas empresas brasileiras abrem capital lá fora. Quando você pensa em uma PagSeguro, quando você pensa em uma Stone, elas têm capital aberto lá fora porque é o maior mercado do mundo e você está exposto diretamente em dólar. Você envia o seu recurso aqui do Brasil para lá, você faz uma remessa e você está em dólar. Você está exposto diretamente na moeda mais forte do mundo que é vigente desde 1776. Ou seja, tem lastro, tem bastante tempo e eu consigo ter uma segurança maior. Além de ter também o próprio SIPC em FINRA, que são órgãos que acabam regulando e trazendo proteção para o investidor. Então eu gosto de estar diretamente lá fora por ser o maior mercado do mundo e ter mais opções. Aqui no Brasil você tem a opção também de fazer via BDR, só que fazendo via BDR você tem hoje aproximadamente 700 opções. Então lá fora você tem uma porta muito maior de 8 mil ativos e aqui você tem 700. Então aqui a porta é muito menor você fica muito mais limitado. Só que tem um outro ponto. A sua grana ela está aqui em real. E se tiver algum grande problema por exemplo e o real virar pó ou perder muito do seu valor como por exemplo foi o peso argentino. Por mais que você esteja indexado a um ativo que tem a variação cambial e a variação do ativo quando você vai vender ele você recebe em real. E se o real tiver algum grande problema como na Argentina por exemplo as pessoas tinham ali o peso argentino mas queriam migrar para dólar por exemplo tinha um limite mensal. Então você fica preso. E eu vejo muitos brasileiros que eles têm aquela grande questão putz eu não confio no presidente atual acho que tem muito problema político de segurança pública e tal. Mas e aí? Você diversifica lá fora? Você investe lá fora? Você está exposto no exterior? Porque falar de problema é muito fácil falar. Mas o que você faz para não estar suscetível com 100% do seu patrimônio é esse problema. Então acho que olhar para o exterior é muito importante. E quando a gente olha para lá principalmente para as empresas de tecnologia elas crescem muito. Aqui no Brasil nós temos poucas opções de empresas de tecnologia. Recentemente algumas abriram capital a gente pode falar da Intelbras a gente pode falar da Meliwis uma empresa de cashback que está se tornando um grande banco digital. Mas quando a gente olha para o mercado americano a gente tem um track record muito maior. A gente tem as maiores empresas de tecnologia do mundo lá. A gente tem Amazon tem Facebook a gente tem Paypal a gente tem o Google tem inúmeras empresas lá. E essas empresas na média tem um índice lá fora chamada Nasdaq 100. Então Nasdaq é a bolsa de tecnologia de lá e o Nasdaq 100 ele vai pegar 100 maiores empresas desse índice que não são empresas do setor financeiro. Então são empresas não bancárias. E aí por meio dela você consegue ver um track record de mais de 20% ao ano em dólar num período de 10 anos. Esse foi o retorno que elas conseguiram trazer na média. Eu acredito muito que a sociedade depende aí de tecnologia. Ela precisa de tecnologia e são empresas aí que principalmente ganharam muito com a própria pandemia. Então é algo que tem que se atentar e é algo que está revolucionando o mundo. Então aqui no Brasil tem opções? Tem. Mas são muito menores do que as opções lá fora que são muito mais maduras. E geralmente quando a gente fala de empresa aqui no Brasil são empresas domésticas. Então o Brasil é uma empresa muito boa? É. Ela trabalha ali com controle de acesso, com câmeras de segurança e tudo mais. Só que ela é uma empresa que é muito doméstica. Boa parte da receita dela vem aqui do Brasil. Quando a gente pensa numa Apple ela está presente em mais de 100 países. Então se acontecer alguma coisa com o Brasil vai impactar a Apple? Vai, mas um pouquinho. Porque ela tem uma diversificação de receita muito maior em outros países. Então você tem um nível de maturidade muito maior estando no mercado americano estando em empresas maiores do que somente estando aqui no Brasil. Então não quer dizer que vou deixar de investir aqui no Brasil e vou tudo lá para fora. Não. É importante ter um equilíbrio. Mas não dá para você pensar em investir só no Brasil e esquecer o exterior porque lá é um mercado sensacional. E eu fiquei curioso como é que você declara tudo isso. Você tem uma empresa ou você mesmo declara? Não, não. Você declara tudo aqui no Brasil mesmo mas é muito simples. em bens de direito você vai lá e declara os ativos que você tem você só coloca de onde ele está. Ele está aqui no Brasil ou ele está no exterior mas é muito simples. Tem muitas corretoras que inclusive tem todo o relatório ali que é um copy and paste tipo é copiar e colar tudo que você consegue fazer declaração. Porque tem muito disso, né? Sim. As pessoas elas querem começar a investir no exterior mas falam não, não vou porque a declaração vai ser ruim. Cara, não é. É muito tranquilo de você fazer isso ou coisa de cinco minutinhos você vai lá e fez. E outra coisa, né? Quando você pensa no mercado americano você não precisa muitas vezes ter uma carteira lá com 20, 30 ativos. Como é um mercado muito grande e tem essa questão dos ETFs que são fundos de índice de mercado você pode comprar uma grande ideia. Então, por exemplo eu quero estar exposto a tecnologia eu posso comprar o ETF que é o ETF que vai replicar o índice Nasdaq 100. Então, eu estou exposto ali a 100 grandes empresas. A Apple, Amazon, Facebook Paypal e inúmeras outras empresas ali dentro. Quando eu penso, por exemplo em empresas de internet da China tem um ETF chamado Qweb que eu vou estar por meio de um ativo só exposto a Alibaba a Pindu a Tencent a inúmeras empresas de internet da China. Então, isso que é interessante você consegue ter uma baita diversificação por meio de um só lugar. Tem até mesmo um ETF que é chamado VT que é da Vanguard Total que ele leva em conta o mundo como um todo ele pega todas as empresas de capital aberto e ele tem dentro dele. Então, tem uma baita diversificação evidentemente que ele pondera ali o peso em relação ao market cap que tem em relação ao mundo como um todo. Tem mais Estados Unidos e menos Brasil, por exemplo mas tem inúmeras empresas que estão listadas em inúmeros países e você consegue se expor nisso também. Então, assim tem muita possibilidade de investimento e o que mais vale no mercado financeiro é a informação. Muitas pessoas não investem lá fora porque não tem informação. Não sabem o quão simples é você estar exposto lá fora então acho que é muito do meu papel ser um facilitador e mostrar que sim você consegue estar exposto lá fora não vai ser complicado e você consegue ter ótimos retornos só que retornos em dólar que vale mais do que dinheiro. Sim, é. Eu tenho muita vontade de investir em startups só que eu não tenho a mínima ideia como funciona. Você tem vontade também de investir em alguma coisa diferente assim não só ali na bolsa algo mais voltado Tipo investidor anjo É, isso aí você tem vontade também ou foge? Assim, dentro da própria bolsa você consegue ter inúmeras possibilidades de investimentos porque na bolsa você consegue ter empresas mais maduras e você consegue ter também empresas menores. Geralmente as empresas mais maduras são dos segmentos mais tradicionais são de alimentos bebidas seguros elétrico mas tem empresas também de outros segmentos que são menores. Tem uma empresa muito interessante que vale o estudo da galera que é chamada GP Investimentos ela é um BDR é uma empresa brasileira que ela foi fundada em 93 pelo trio da 3G Capital então Lehmann Cicupira pessoas bem feras e eles atuam em Private Equity ou seja eles fazem o investimento privado em empresas que elas são maduras só que não fizeram não abriram capital ainda então ela entrou por exemplo em Centauro lá em 2012 quando ela era uma empresa ainda pequena aportou dinheiro lá para fazer o negócio crescer e posteriormente ela abriu capital eles investiram recentemente no início do ano na mercado Bitcoin que é uma empresa brasileira de criptomoeda que virou uma unicórnio então eles colocaram dinheiro lá atrás em uma rodada de investimentos e agora está valendo muito mais só que ela tem um portfólio de investimentos em várias empresas são mais de 30 empresas que estão debaixo do portfólio dela então para mim faz muito mais sentido como investidor estar exposto a uma empresa como essa que eu tenho uma diversificação de estar colocando grana em várias outras empresas do que ser um investidor anjo ter que colocar ali às vezes 20, 30, 50 100 mil reais em um negócio só que eu não vou ter liquidez como que eu vou conseguir tirar o dinheiro se eventualmente eu precisar eu não tenho garantia de resultado evidentemente que na IGP Investimentos eu não tenho garantia também só que ela está diversificada tem uma galera ali que poxa há muito tempo mais que a minha idade está fazendo esse tipo de trabalho e consegue estar exposto a esses cases que não são tão notáveis mas que podem trazer um baita crescimento e mostrando resultado muito provavelmente o negócio que você falou que é interessante que pouca gente pensa voltando um pouco na questão do BDR ou investir lá fora a vantagem um pouco do que você falou a gente tem um número de empresas muito maior lá fora pensando só no que a gente tem de BDR e você está exposto a só uma volatilidade que é a da empresa no caso do BDR você está exposto a volatilidade da nossa moeda e da empresa também então na hora de escolher o BDR o cara tem que pensar nisso isso é porque quando eu penso em investir no exterior eu estou pensando muito numa subsidiária do Rodolfo que está sendo criada lá fora porque muitas pessoas pensam nossa Rodolfo eu vou mandar recursos direto lá para fora depois eu tenho que repatriar eu pago o spread no câmbio para mandar eu pago para trazer de volta mas assim você não precisa trazer de volta pense em ter por exemplo 10% da sua carteira no exterior se você dimensionar bem você não precisa trazer esse dinheiro de volta você lida bem com o que está aqui no Brasil e vai só aportando lá fora e cria como se fosse uma subsidiária sua lá pense em uma empresa que ela vai ter tentáculos ali a maior parte está aqui no Brasil aqui vai ser o headquarters dela só que ela pode ter ali uma subsidiária em outro local então quando eu penso em investir no exterior a minha grande ideia é essa está exposto diretamente lá nos Estados Unidos tem a proteção do próprio SIPC então se uma corretora quebrar lá ela consegue me garantir até 500 mil dólares de volta dos quais até 250 mil podem estar em saldo na corretora se ela quebrar o Lehman Brothers por exemplo em 2008 ele quebrou e o SIPC foi acionado e ele ressarceu os investidores até esse teto de 500 mil dólares mas poxa 500 mil dólares hoje é muita coisa é muito dinheiro então você consegue ter essa proteção muito maior lá no mercado americano que aqui no Brasil você não tem assim o fundo garantidor de crédito é mais para para banco ele não funciona para a corretora também? então o fundo garantidor de crédito ele vai funcionar para instrumentos de renda fixa de emissão bancária então para um CDB por exemplo ele vai funcionar que ele vai te ressarcir ali até 250 mil reais por instituição financeira caso ele venha quebrar e isso é limitado ali a um milhão de reais só que tem um grande ponto o FGC hoje ele só teria uma solvência para conseguir pagar vamos pensar ali em 6% se tivesse uma quebra generalizada porque ele não tem recursos para conseguir reaver se todos os bancos quebrarem se um ou outro pequenininho quebrar tudo bem mas se um grande vier você não consegue ter essa proteção mesmo é uma proteção que ela é vendida só que ela funciona bem essa proteção se não for algo generalizado se for um banquinho tudo bem mas um bradesco acontecer cara não tem fôlego para conseguir bancar tudo isso e aí você tem uma outra medida de proteção aqui no Brasil que é o MRP que é o mecanismo de ressarcimento de prejuízo então se uma corretora vier a quebrar por exemplo você tem até 120 mil reais em saldo para conseguir reaver porque se ela quebrar por exemplo e você tem ações de uma empresa você transfere dessa corretora para outra e continua ali as suas ações mas o dinheiro que você tinha em saldo você consegue reaver até 120 mil reais mas tem um porém se esse dinheiro ele for oriundo de uma grana que você tinha na bolsa então eu tinha ali ações eu vendi e estava em saldo beleza você consegue ter esse mecanismo mas você fez uma TED fez um PIX para a corretora pingou lá na conta da corretora no dia seguinte ela quebrou você não tem essa grana então por isso que quando você vai escolher uma corretora é importante olhar também para a saúde financeira dela muitas vezes as pessoas só olham para aquela questão ali qual é a taxa de corretagem quais os produtos que tem mas olha também para a saúde financeira porque é muito importante para você saber se ela vai ter fôlego ou não como está a situação dela se está boa ou não porque coisas ruins acontecem o tempo inteiro ainda mais no Brasil agora um pouco do ETF você falou que tem ETF que replica índice e tudo mais como que funciona a estratégia do ETF porque eu imagino o seguinte eu tenho uma ação sei lá tenho o Itaú a valorização do Itaú vai depender de diversos fatores dentro da instituição uma ETF não é bem uma instituição ela está atrelada a outras instituições mas qual que é o nível de vínculo com essas instituições como que funciona quando nós pensamos em ETF eles são os exchange traded funds então eles são fundos de índice de mercado então quando a gente pensa em uma empresa como o Itaú ele pode ser por exemplo como uma maçã e quando a gente pensa em um ETF ele pode ser ali uma salada de fruta porque ele pode ser como o índice Bovespa o índice Bovespa ele tem o que? ele tem Petrobras ele tem Vale ele tem Banco do Brasil ele tem Itaú ele tem Bradesco ele tem ali mais de 80 empresas dentro desse índice mas eles tem parte dessa empresa é essa a minha dúvida sim um ETF acaba tendo pesos ali para os ativos que compõem esse índice e quando a gente pensa em um ETF ele vai comprar participações nessas empresas conforme o índice o ETF ele vai buscar replicar os retornos daquele índice então se o índice Bovespa ele tem 5% em Petrobras ele tem 7% em Itaú esse ETF ele vai comprar a participação nessa empresa de uma forma diversificada para acompanhar essa variação então a grande ideia do ETF é você conseguir comprar esse índice e você consegue ter uma boa diversificação porque por meio de um ativo só você consegue por exemplo atingir 80 atingir 100 atingir 200 empresas e isso é legal para a gente carregar até mesmo para um prazo maior porque as vezes você faz ali o stock picking você compra ali algumas empresas só que pode ser que ao longo do caminho essas empresas morram pense em uma blockbuster por exemplo no passado ela funcionava muito bem mas foi disruptada pelo Netflix então se você pensa em um ETF uma coisa bem legal dele é que ele é reajustado a cada quadrimestre aqui no Brasil então a cada 4 meses ele é reajustado e o Ibovespa por exemplo ele vai levar em conta as empresas que tem o maior peso na bolsa brasileira então ele naturalmente vai colocando as empresas maiores que ganharam mais corpo para cima para esse índice e as empresas que estão perdendo corpo e tração vai tirando desse índice então você consegue ter as maiores empresas da bolsa ali e tem esse reajuste que ele vai fazer ao longo do tempo então o ETF ele acaba sendo algo bem interessante para o investidor olhar porque você tem essa diversificação você tem um retorno não só de uma empresa mas de várias empresas e você consegue ter esse reajuste ao longo do tempo então é algo realmente bem interessante muitos investidores estão olhando para isso o próprio Warren Buffett ele disse que é muito difícil se você bater um índice quando a gente pensa no S&P 500 que é o maior índice amplo americano tem as 500 maiorizações do mercado americano o Warren Buffett que é o maior investidor de todos os tempos não está conseguindo bater esse índice ou seja não está conseguindo superar a performance desse índice nos últimos anos justamente porque a média é muito boa quando a gente pensa no mercado financeiro a média é interessante quando a gente pensa na vida a média na escola é 6 que ruim mas a média no mercado financeiro se você pega um bom índice que tem boas empresas é bom porque está na média vai ser interessante o Warren Buffett é sensacional ele quer disputar com o S&P 500 caralho o cara é foda mas ele não só disputava ele ganhou por muitos e muitos anos então imagina isso o cara tem uma carteira que grosseiramente falando ele tem uma carteira que é melhor que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos você falou assim mano cara eu tenho uma dúvida que eu acho que é de muita gente que eu vejo discutindo às vezes eu vejo a galera no comentário lá falando por exemplo a empresa ela só vai ter o dinheiro quando ela abre o capital ou quando emite novas cotas ou novas emite novas ações sei lá como que eu falo mas muita galera fala que ah se está subindo depois está ganhando com isso eu acredito que não certo ela vai captar esse dinheiro a partir do momento que ela abrir essas cotas certo ou não como que é isso como que isso funciona é isso mesmo é assim o fato da o fato da empresa subir na bolsa não quer dizer que está entrando mais dinheiro no caixa dela ou não porque a gente tem que pensar que quando uma empresa decide abrir capital ela decide vender parte da empresa para o mercado é o que nós chamamos de free float porque uma parte das ações a maior parte geralmente fica para a empresa fica ali na sua tesouraria fica naquelas outras empresas que compraram parte do negócio lá atrás e uma parte é negociada em bolsa então quando tem uma oscilação ah Petrobras subiu 10% hoje não quer dizer que entrou 10% a mais de recursos no caixa da Petrobras não quer dizer que as ações quer dizer que uma fatia daquela empresa saltou 10% naquele dia mas o dinheiro de fato da empresa vem de um IPO que ela decide abrir capital e captar recursos de investidores vem dela emitir ali eventualmente debêntures que são títulos de dívida de empresa vem do próprio resultado da empresa dela trabalhando ali e tudo mais então essas são as formas da empresa ter dinheiro não quer dizer que nossa bolsa subiu aqui 10% as empresas subiram 10% todas elas estão com 10% a mais de recursos não é muito importante saber essa distinção só mostra ali o quanto que está variando o preço da ação é a mesma coisa você pensar num carro que a FIP dele subiu e isso quer dizer que o tanque de combustível aumentou tipo não tem uma relação direta não tem nada a ver uma coisa com a outra e você tem uma vontade de bater papo com alguém tem algum sonho assim ah você queria muito bater papo com sei lá com Warren Buffett sei lá é assim se eu pudesse escolher o investidor sonho grande se eu pudesse escolher ser um investidor para conversar certamente seria o Warren Buffett porque eu gosto muito da questão da disciplina e consistência porque muitas das vezes você encontra alguns gurus que tiveram resultados em um ano em outro ano e depois essa pessoa apagou mas uma pessoa que ela consegue por mais de 40 anos conseguir retornos acima de 20% ao ano em dólar eu acho que não pode ser ignorado então Warren Buffett ele é muito disso ele é uma pessoa que ele é muito simples você não vê ele ostentando você não vê ele numa baita casa não vê andando de Ferrari nem nada e você é uma pessoa que ele trabalha muito mesmo com mais de 90 anos porque ele entendeu que não é por dinheiro que ele faz aquilo porque ele já é bilionário há muitos anos não precisa mais ele faz porque ele gosta ele gosta do game de analisar a empresa ele gosta do game de encontrar discrepância entre o que está caro e o que está barato e conseguir surfar a onda em cima disso então certamente com quem eu iria conversar seria o Warren Buffett porque ele consegue por muito tempo ter resultado se ele consegue por muito tempo ter resultado ele faz coisas diferenciadas que as outras pessoas não fazem então entender um pouco desse racional dele é ser fantástico o cara é uma lenda é a lenda viva o cara sem igual e você falou sobre analisar as empresas quando eu tento analisar a empresa é uma sopa de letrinha eu entro no site lá eu tento olhar o relatório cara me perco todo e eu acho que boa parte da galera que está começando também tem essa dificuldade você tem alguma métrica alguma dica que você pode falar assim isso aqui faz um compilado de informações não vou nem falar de valuation porque calcular a valuation é puta merda pra mim é muito difícil então sei lá aquela sopa de letrinhas como que a galera consegue se achar no meio daquilo assim acho que é muito importante quando uma pessoa pensa em analisar uma empresa olhar para duas principais características no que diz respeito a fundamento daquele negócio de uma análise fundamentalista que é você olhar aquilo que é qualitativo e aquilo que é quantitativo porque as pessoas geralmente querem abrir um site de RI querem abrir ali uma apresentação de uma empresa e entender sobre ela só que é importante você entender antes o segmento que ela atua o que aquela empresa faz e principalmente o que faz daquela empresa única qual a vantagem competitiva que ela tem em relação aos seus clientes o que ela faz de diferente para que mais pessoas comprem ali os seus produtos ou serviços então por exemplo quando a gente pensa na Apple é uma empresa que eu vejo muitas vantagens competitivas se nós olharmos aqui o celular de quem está usando o que geralmente é mais Apple então isso pode ser um sinal para você de que nossa por que o iPhone é um objeto de desejo de tantas pessoas e por tanto tempo mais de 10 anos que é um objeto de desejo poxa eu posso me tornar sócio de uma empresa como essa evidentemente que eu posso olhar para os números depois mas vamos olhar primeiro aqui as qualidades da empresa então poxa a Apple consegue trazer ali produtos únicos que tem integração entre si tem o Macbook tem o iPhone tem o Apple Watch que integra com o iPhone tem o AirPod para você ter o fone então olha quantas coisas que ela cria e por criar coisas tão diferentes e tão boas de utilidade ela consegue colocar um valor maior e por ter esse valor maior ela consegue ter margens maiores então a gente olhou a questão qualitativa entendeu porque aquele negócio é interessante e aí a gente entendeu isso vamos olhar os números porque os números são reflexos da qualidade daquele negócio então isso está no nosso dia a dia por que você compra um celular da Apple por exemplo mas não compra um Samsung não compra um Xiaomi ou não compra alguma outra coisa quando você decide por exemplo comprar roupa por que você escolhe a Nike ou por que você escolhe a Adidas e não escolhe alguma outra marca então assim muitas decisões a gente pode fazer do nosso dia a dia mesmo porque nós temos como pessoas preferências então a gente pode olhar para esse critério aí qualitativo que é você olhar de fato poxa por que eu escolho isso por que eu escolhi essa empresa por exemplo Intelbras uma empresa que me chamou atenção na bolsa porque eu coloquei uma fechadura eletrônica no meu apartamento que é da Intelbras quando eu entro no elevador do apartamento para descer tem uma câmera de segurança que é da Intelbras quando eu vou sair do apartamento tem lá o controle de acesso quando eu vou sair da portaria tem lá Intelbras poxa está em tudo quanto é lugar vamos ver isso aqui em outros lugares tem isso daí também então acho que é bem importante o investidor olhar para essa questão de qualidade putz essa empresa o produto e serviço dela está presente no meu dia a dia eu consigo mensurar o quão legal ele é ou não às vezes até mesmo para banco muitas pessoas pensam aí putz Bradesco Banco do Brasil Itaú cara qual que é a sua percepção em relação a esses bancos você consegue tirar ali algumas lições e saber o que é mais interessante ou não pense em uma operadora de celular você tem a Vivo você tem a Tim você tem a Claro você tem a Oi qual que você prefere geralmente o pessoal opta pela Vivo e olha só ela é a maior empresa da bolsa nesse segmento porque ela tem o maior market share mais de 30% de todas as linhas telefônicas aqui no Brasil são da Vivo para celulares porque ela consegue ter uma rede melhor ela consegue ter uma qualidade muito mais interessante para o consumidor então acho que o primeiro passo para quem quer analisar uma empresa é olhar esse critério qualitativo entendi a qualidade daquilo vamos para o quantitativo aí sim eu vou olhar para número eu vou olhar para receita eu vou olhar para EBITDA eu vou olhar para lucro mas assim quer simplificar isso daí para saber o que olhar nessa questão quantitativa olha para um indicador chamado CAGR que é o Compounded Annual Growth Rate ele mostra para você o quanto que a empresa cresceu em determinado indicador ao longo do tempo quanto que ela cresceu por exemplo a receita ao longo de 5 anos quanto que ela cresceu em lucro nos últimos 5 anos então eu particularmente gosto de estar exposto em empresas que elas crescem porque acredito muito que aquilo que não cresce pode ficar para trás evidentemente que você não pode pegar um ano só em isolado a empresa não crescer um ano está ruim não mas vamos pegar um horizonte de 5 anos a empresa durante 5 anos conseguiu crescer legal mas ela não cresceu em 5 anos cara o que aconteceu 5 anos e a empresa não cresceu o seu resultado ela não cresceu lucro ela não cresceu EBITDA ela não cresceu receita o que aconteceu então acho que um indicador só você consegue já matar muita coisa porque aquilo que não cresce morre você já consegue filtrar bastante coisa eu tenho outra dúvida também o que é por exemplo tem alguns investimentos principalmente de bancos corretoras aqueles prontos que já eu esqueci o nome fugiu o nome que vem lá tem que ser investidor é fundos isso tem que ser investidor qualificado por exemplo o que seria esse investidor qualificado o investidor qualificado ele é um investidor que ele tem mais que um milhão de reais em investimentos ou alguma certificação profissional então a grande ideia de ter esses fundos é que geralmente eles vão correr algum nível de risco maior e por isso ele exige que a pessoa ou tenha uma certificação profissional ou ele tenha mais recursos porque aí se ele tem mais recursos e mais que um milhão investido significa que poxa se ele colocou 20 mil reais naquele fundo e deu problema não é muito pra ele então é meio que uma régua de corte pra você conseguir ter acesso a outros produtos ou não eu particularmente sou investidor qualificado mas não tem tanta diferença assim sei lá é as vezes como você ter um cartão gold ou um cartão infinity tem algumas coisinhas que mudam mas no fim das contas você passa ali o cartão e funciona e pra quem não pretende viver disso você recomenda fazer a certificação tipo fazer os cursos pra ter a certificação não assim a certificação no mercado financeiro ela acaba sendo interessante mas ela é muito mais voltada pra aquele que quer atuar no mercado porque eu acredito muito que o conhecimento ele não pode ser só teórico ele tem que ser prático também e você olhar pra uma certificação ele vai te trazer o conhecimento teórico algumas delas tem evidentemente a prática ali com HP 12C e tudo mais mas isso é muito mais voltado a um profissional de mercado eu quero ser um assessor de investimento eu quero ser um especialista em investimento pode fazer sentido agora pra pessoa tradicional pro investidor que quer melhorar o seu conceito no mercado quer melhorar o seu entendimento uma certificação ela pode ser interessante mas ela vai ser muito teórica eu acho que tem outras formas melhores como por exemplo você comprar um curso não só ser meu mas de uma pessoa que você admire no mercado que tenha resultado e que ele está disposto ali a te oferecer uma metodologia pra você seguir então pra mim isso vai ser muito mais assertivo porque tem muitas pessoas que elas ficam obesas de informação consome, consome o conteúdo abre o podcast assiste aqui abre uma live ele assiste abre isso ele assiste assiste a assiste só que ele não coloca em prática e muito do resultado no mercado financeiro vem de você colocar a coisa na prática porque não adianta você ficar ali no campo teórico é igual um caiaque não adianta você remar só de um lado aqui ó com a teoria se você remar só de um lado você vai ficar rodando se você pegar só a prática também e não tiver aquela teoria você vai ficar rodando também da mesma forma porque você não sabe como fazer e tá ali fazendo as coisas direto agora quando você alia a teoria com a prática aí você vai pra frente porque você consegue ter um embasamento e você consegue aplicar aquele embasamento em alguma coisa pra ter resultado e você tem algum projeto aí pro futuro? você pensa putz daqui a um ano quero fazer tal coisa é um setor que é o que a gente falou aproveitando o gancho da tua pergunta a gente viu o crescimento dos últimos anos de CPFs na bolsa possivelmente claro que dado passado não significa futuro mas é uma crescente até pensando nisso tá crescendo muito o número de investidores e aí é isso quais são os projetos já visando esse número de investidores maiores então a ideia é isso conseguir ramificar mais porque o Vamos Pra Bolsa ele começou ele tinha ali uma linha de mentorias de encontros que eu faço com pessoas e tinha a questão de curso hoje já tem a questão também de ter uma carteira recomendada então a ideia é conseguir ramificar isso e tá exposto as demandas que vão surgindo ao longo do caminho mas eu não sou aquele tipo de pessoa que daqui um ano eu quero conquistar tal coisa e talvez fazer algum projeto muito grande eu gosto muito de aproveitar o máximo hoje dar o meu melhor e se a gente conseguiu chegar lá que bom porque geralmente a gente consegue passar só que também não vou ficar me limitando a eu preciso ter por exemplo 10 mil alunos porque talvez não é essa intenção talvez se eu tiver 200 mil seguidores 300 mil seguidores pode fazer muito mais sentido por estar conseguindo impactar mais pessoas então assim não tem um projeto certo ali que eu fale nossa daqui um ano eu tenho que ter isso não porque as coisas elas podem mudar talvez o mercado ele pode mudar e a renda fixa ficar em um patamar muito maior e as pessoas saírem da renda variável e irem para a renda fixa e a gente vai se ajustando então assim acho que o mercado financeiro tem que estar pronto para qualquer cenário então a minha ideia é justamente ajudar as pessoas nesse sentido está próxima delas para putz cenário está muito bom para renda variável essas são as opções aqui na renda variável renda variável não está tão legal renda fixa está melhor você tem imposto fixado você tem prefixado você tem IPCA você tem debênture você tem CRI você tem CRA então tem muita opção acho que o que me fascina no mercado financeiro é justamente isso você tem muita opção e o mercado ele não é o mesmo todo dia muito pelo contrário todo dia ele está mudando todo dia tem uma coisa diferente e quem estuda o mercado tem que saber do Brasil tem que olhar lá para fora tem a questão do Afeganistão e Talibã tem a questão dos Estados Unidos com a China você tem que pensar em outras coisas então isso é muito interessante por exemplo recentemente um professor meu de faculdade ele foi lá no meu escritório poxa para que eu pudesse ajudar ele ali em relação ao mercado e tudo mais e a gente está num boom de IPOs mais de 30 empresas abriram capital agora em 2021 para captar recurso só que a empresa ela pode captar recurso para investir nela mesmo para conseguir expandir ou ela pode abrir capital para ter esse dinheiro para pagar dívidas dela e aí esse meu professor ele gosta muito de comer no Madeiro e o Madeiro ele já protocolou que ele quer abrir capital em Bolsa e ele falou nossa você viu aí o Madeiro quer abrir capital em Bolsa eu falei pois é mas não é tão interessante a forma que ele está vindo porque ele está querendo vir para captar recurso dos investidores para pagar dívida ele não está vindo para conseguir expandir então muitas vezes as pessoas olham ali nossa olha que empresa legal olha ela de pé aqui mas por isso que é legal você como investidor olhar para dentro do negócio eu acho que isso vai fazer toda a diferença e isso te traz uma nova visão de mundo porque uma coisa é você olhar de fora e outra coisa é você entrar entender dos resultados entender do que está acontecendo com aquilo então acho que isso é fundamental da hora e pensando um pouco em unicórnios acho que o sonho do não vou dizer todo investidor mas o investidor intermediário achar um unicórnio achar um unicórnio pensando nos unicórnios brasileiros se enxerga algum padrão de início pensando assim os últimos unicórnios que estouraram qual foi o padrão dos caras no início para você tentar encontrar esse padrão em alguma outra empresa e apostar que aquilo ali é um novo unicórnio eu acho que assim se a pessoa quer ter uma se a pessoa quer ter um negócio que ele vai conseguir multiplicar de fato ao longo do tempo ele tem que ter escala se não tiver escala não vai conseguir crescer tanto então quando a gente pensa por exemplo num Itaú ele pode multiplicar? pode mas qual a chance disso? já é uma empresa gigantesca e ele já tem um market share gigantesco é pouquíssimo provável que isso aconteça agora quando você pega uma empresa de tecnologia que ela é pouco penetrada e ela consegue penetrar ainda mais ela pode multiplicar por várias vezes então por exemplo a Meliwis a Cash3 ela abriu capital no fim do ano passado e ela é uma empresa com foco nessa questão de cashback e agora banco digital só que era algo que pouquíssimas pessoas utilizavam e mais pessoas começaram a utilizar só que ela multiplicou por várias vezes a base de clientes dela e isso fez com que ela multiplicasse várias vezes a receita e resultados por consequência e a cotação veio junto então se você quer olhar para um novo unicórnio você quer olhar para uma empresa que vai multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo é importante você olhar para empresas que consigam ter um poder de escala e geralmente a gente vai ter escala em empresa de tecnologia porque se você olhar para outras empresas vamos pensar por exemplo aqui num pão de açúcar é uma empresa bem interessante você vai lá no supermercado supermercado mais prime e tudo mais mas qual a chance de você conseguir por exemplo multiplicar o dinheiro em pão de açúcar em um ano tipo só se tiver uma grande queda ela tiver muito descontada e depois subir mas ela não vai conseguir multiplicar o faturamento dela em um ano porque ela vai ter que multiplicar a quantidade de lojas tem muito funcionário tem muita coisa não tem esse poder de escala agora quando você pensa em uma empresa de tecnologia ou que sirva muito bem essa questão de tecnologia consegue multiplicar como a própria Magalu que saltou mais de 10 mil por cento desde 2016 justamente porque ela conseguiu crescer muito no e-commerce ela não cresceu tanto em loja física mas ela cresceu muito no e-commerce e isso representa muito da receita dela então se você quer ter uma empresa para multiplicar a sua grana potencialmente olhe para as empresas de tecnologia olhe para as empresas que tem um efeito de escala que vai ser bem interessante legal uma dica valiosa e ficou uma coisa aqui no meu radar aqui o que que teve algum boom assim na sua vida putz investir nessa empresa e essa aqui me deu assim o maior boom sabe foi o que me ajudou a dar esse salto assim ou não foi um pouquinho como assim desde 2018 eu gosto de ter uma carteira mais diversificada então eu não gosto de ter por exemplo mais que 20% dos meus recursos em uma só coisa eu gosto de diversificar bem ali os meus investimentos então é sempre um composto é sempre a equipe inteira que vai andando bem mas por exemplo o ano passado teve um ativo que ajudou bastante na minha carteira que foi o ETF americano USO que é uso ele é um ETF de petróleo então ele investe diretamente no petróleo branch e a gente teve um cenário no ano passado que o petróleo chegou a estar em patamares negativos porque teve ali o grande lockdown tiveram inúmeros barris de petróleo que estavam ali em petroleiros que não tinham como ir para outros locais porque estava tudo fechado e eles tiveram que simplesmente descartar e o petróleo foi lá para baixo e alguns contratos futuros chegaram a negociar de forma negativa e foi lá que eu comprei esse ETF estava em dólar e ele andou super bem porque o barril de petróleo estava nas máximas aí recentemente então as grandes oportunidades na bolsa elas vão surgir quando todo mundo está falando que aquilo é muito ruim então quando você vê algo muito ruim na bolsa quando você vê um cenário muito incerto talvez você possa ter grandes oportunidades ali para quem tem estômago para quem tem longo prazo para conseguir ter muitos resultados porque é muito fácil falar hoje de Magazine Luiza depois que ela subiu mais de 10 mil por cento de 2016 até o momento mas quem tinha o culhão de ir lá em 2016 e colocar parte dos recursos nela por isso que eu acho que o investidor ele tem que investir sim em negócios mais consolidados que são bons mas tem que deixar no mínimo 10% para aquilo que pode ter um pouco mais de risco ele pode ter risco? pode mas se der certo ele vai multiplicar por várias vezes o seu capital investido é analisar o quanto você está disposto a perder isso aí isso aqui eu estou disposto a perder então vou colocar esse valor lá e pôr na máquina agora assunto polêmico day trade vamos entrar nos assuntos polêmicos agora tem muita gente que adora fala que é maravilhoso day trade é vida e outros endemonizam isso conta um pouco dos riscos para a gente o que você acha do day trade mesmo quais as dicas do day trade o day trade o pessoal faz parte do ecossistema do mercado então o day trader é aquela pessoa que fica arbitrando no mercado comprando e vendendo durante o dia não é essa a ideia que eu tenho como investidor até porque eu gosto muito de olhar para referências quando você olha para as referências pensa no Warren Buffett por exemplo ele é uma pessoa que faz day trade todo dia ou ele investia em negócios e focava em estudar esses negócios e o negócio ia se multiplicando então acho que esse é o grande ponto você pode olhar para um curto prazo ou para um prazo maior eu prefiro aquilo que tenha uma duração maior mas o day trade faz parte do ecossistema do mercado porque ele provê liquidez como ele fica comprando e vendendo ali todo dia você consegue ter mais liquidez nos ativos assim é algo bem complexo tem que estudar bastante tem que saber que tem muitas aleatoriedades no mercado porque as vezes tem algumas informações que você não sabe que vai acontecer e aí me vem lá por exemplo que saiu o áudio do Temer com o Joesley Batista putz se o mercado tivesse aberto ia ser uma porrada de uma vez teve a prisão do Lula por exemplo nossa o mercado foi lá para cima de uma vez então é um pouco arriscado nesse sentido porque é um mercado que ele é alavancado você opera ali com contratos que putz tem um valor de 10 mil dólares por exemplo e você precisa ter uma margem na corretora de menos de 500 reais para conseguir comprar isso então é muito alavancado então você consegue ter resultados ali só que tem que contar que poxa talvez possa sair da normalidade em certo dia e ter uma grande porrada para cima e para baixo e entra naquela grande questão se der certo são ganhos ali pequenos que você tem que ao longo do tempo pode formar algo legal mas se der errado em algum dia você não conseguir estopar ou sair dessa estratégia você pode ter uma perda muito grande e que talvez te tire do jogo então esse é o grande ponto é algo que pode funcionar geralmente a porta mais larga do mercado muitas pessoas vem para o mercado financeiro atraídas pelo day trade só que tem que pensar que é a Fórmula 1 não vai querer entrar em uma Fórmula 1 com o seu Uno ali não desmerecendo um Uno mas não é lugar do Uno estar dentro de uma Fórmula 1 é de novo aquela grana que você está disposto a perder isso aí e você indica alguns livros para a galera ler sei lá cinco livros que você mais gosta para aprender tanto ou de investimento para a vida assim livros legais para a galera ler o Pai Rico Pai Pobre ele é bem interessante é um livro que eu particularmente curti ele mostrou essa questão de ativos e passivos e tudo mais então acho que faz muito sentido o pessoal olhar para ele gosto também de pensar em outros livros que são atrelados a outras coisas como o do Tim Ferriss que é Trabalho 4 horas por semana é um livro para mim sensacional ele mostra muito a questão de você conseguir automatizar algumas coisas e conseguir ter uma certa liberdade e não ficar refém ali de um trabalho de uma empresa e nem nada disso eu tenho um livro de perguntas e respostas sobre fundos imobiliários está lá na Amazon ele é best-seller então para quem quiser saber mais sobre esse universo de fundos imobiliários certamente ele vai ajudar bem vou dar uma olhada nesse aí tem um outro livro muito bom que é o Principles do Ray Dalio que é um grande gestor de recursos americanos ele fundou a Bridgewater que é uma grande empresa de recursos tem bilhões ele sob gestão e ele consegue ter duas grandes coisas ele tem princípios para a vida que ele aprendeu ao longo da vida o que é interessante e ele tem princípios de trabalho que ele também aprendeu ali ao longo da vida então você consegue ter duas coisas porque as vezes as pessoas pensam tem o Rodolfo que trabalha e tem o Rodolfo como pessoa na verdade é tudo uma coisa só só que tem esferas diferentes que você tem que olhar então é bem interessante esse outro livro o Principles e um livro para quem quiser entender mais sobre o mercado de uma ótica mais global e com quem tem um track record um pouco maior tem um investidor inteligente que foi o Benjamin Graham o professor do Warren Buffett que escreveu esse livro ele é bem interessante ele é denso mas te ajuda a entender e compreender muito o mercado ele fala muito que o mercado ele é maníaco depressivo tem dia que ele está muito eufórico as coisas sobem muito tem dia que ele está depressivo a parada só cai então tem alguns conceitos que são bem importantes para quem quer entender de mercado porque não é só a questão da prática tem a questão da teoria também tem a questão psicológica e comportamental então finanças investimentos não é só a questão de técnica você tem que ter essa questão comportamental muito afinada porque chega a ser contra intuitivo quando a gente vê a bolsa subindo e todo mundo falando para comprar você quer fazer o que? comprar mais está todo mundo indo junto eu não quero ficar longe disso aquele grande efeito manada e quando a bolsa cai bastante as pessoas elas querem fazer o que? estancar aquela dor cara eu não quero mais essa dor chega a bolsa não é para mim deixa eu vender aqui na baixa só que na verdade é o contrário quando os negócios estão lá embaixo quando você vê o maior desconto geralmente é o melhor momento para você comprar na bolsa acaba sendo um dos únicos lugares que as pessoas vêem uma baita promoção e não compram ficam com medo quando você vai no outlet quando você vai no supermercado aquela cerveja que você gosta está a metade do preço você vai lá e às vezes compra muito mais do que você iria comprar porque está muito barato e na bolsa é diferente as pessoas quando vê barato eles ficam com medo só que na verdade se você tem um horizonte de longo prazo a ideia é que lá embaixo quando todo mundo está pessimista você consiga comprar e lá na alta naquele cenário que putz está tudo lá em cima todo mundo está falando de bolsa todo mundo está eufórico talvez você vá ajustando a sua posição vai vendendo parte da renda variável vai encaixando em renda fixa e consegue passar bem por esse cenário é comprar empresas excelentes por preços justos não o contrário e é bem isso é calma é sangue frio e análise você tem que ir contra o efeito manada quando você identificar o efeito manada vai contra agora pensando um pouco em criptomoeda você falou em alguns momentos você investe em criptomoeda em criptomoeda quais os meios de investir porque eu vejo que tem algumas complicado né eu acho complicado é então eu também acho meio complicado eu brinquei um pouquinho coloquei 200 reais tipo estou com 300 hoje assim sem noção nenhuma fui lá e comprei um amigo meu falou tal compra aí amigo meu é sério é sério um amigo meu falou assim compra essas duas aqui uma é Binance e a outra não vou lembrar qual que é e aí comprei e está lá mas eu fico um pouco com medo dos meios porque eu estou acostumado com a corretora e não sei se pode dizer corretora de criptomoeda mas o esquema de pagamento deles é um pouco diferente pelo menos o que eu vi era você tinha que fazer um TED para os caras e não está vinculado ao seu CPF é meio estranho como que é essa rotina explica um pouco aí quando a gente pensa no mercado cripto a gente não tem segurança do mercado tradicional que é centralizado então o grande valor das criptomoedas está em ser algo descentralizado ou seja não tem ninguém não tem nenhuma grande autoridade que cuida delas é a própria rede que acaba cuidando disso só que isso também acaba sendo um pouco complicado nessa grande questão de que por exemplo você entra numa corretora ali se acontecer alguma coisa com a corretora e ela for hackeada por exemplo você perdeu os recursos porque eles estavam ali as chaves privadas estavam ali e você perdeu isso então tem o ônus e bônus de você ser descentralizado mas pra mim criptomoedas é algo bem interessante porque é algo que você não depende de um grande governo quando você pensa no real você está atrelando ali a Brasil quando você pensa em dólar você remete a Estados Unidos e poxa uma alternativa aí que poxa se o Brasil está ruim se o Estados Unidos está ruim se o mundo está ruim pra onde eu posso ir e aí você tem as criptomoedas tanto que eles surgiram ali né o Bitcoin surgiu ali em 2009 pós crise de 2008 porque a gente viu ali uma grande injeção de liquidez muitos dólares impressos pra resgatar aqueles bancos da crise subprime e aí é o que a gente está vendo agora muito dinheiro injetado pra esses estímulos econômicos pra conseguir estar alinhado com essa questão dos custos que tiveram aí de tratamento de Covid e tal hospital de campanha e aí você vê uma moeda que está perdendo valor porque se você tinha uma quantidade de X de moeda e aí foi impresso mais um X e ficou 2X aquilo que você tinha em mão perdeu valor porque foram mais moedas impressas então isso acaba sendo complicado e uma alternativa é você olhar para as criptomoedas principalmente o Bitcoin que é um ativo escasso por natureza só serão minerados 21 milhões de Bitcoins então você não tem aquele risco de ah, governo tal que colocar mais dinheiro na mesa não vai conseguir porque só vão ter 21 milhões de Bitcoins e só para ter noção desse grau de escassez se cada milionário do mundo quisesse ter um Bitcoin não daria porque a gente tem mais de 60 milhões de milionários do mundo e a gente tem até 21 milhões de Bitcoins então tipo se cada milionário quisesse ter um Bitcoin não dá é algo de fato escasso por natureza por isso que eu acho que tem que ser olhado e principalmente é algo peer-to-peer eu consigo mandar recursos aqui do Brasil mandar lá para a China mandar para os Estados Unidos mandar para a Europa porque está comigo ali eu consigo se eu quiser por exemplo vender tudo aqui que eu tenho no Brasil colocar em criptomoeda e sair daqui a receita não vai conseguir me pegar porque não está em um ativo que ela consegue pegar está ali na minha hard wallet acabou eu saio daqui abro uma conta lá fora lá fora eu transfiro esse Bitcoin esse criptoativo para uma outra moeda e já era então você tem essa liberdade eu acho que a criptomoeda consegue trazer isso é uma disrupção gigantesca que ela trouxe e eu acho que o investidor tem que olhar para isso porque é uma tendência é algo que a gente está vendo sendo amplamente utilizado e pode fazer muita diferença porque é algo escasso a gente não sabe não tem teto porque é algo escasso por natureza a gente não sabe qual vai ser a demanda para a criptomoeda daqui 5, 10 anos então tem que ter mas é claro tem mais risco? tem então coloca em uma porcentagem menor na sua carteira mas tenha porque se andar bastante você não tiver e você olhou lá atrás e poderia ter você vai ficar com uma baita dor de corno então é melhor você ter numa melhor exposição e se andar você ganhar do que o contrário ou seja compra a Dogecoin aí calma cara calma que isso não Dogecoin é zoeira é foi a zoeira e é engraçado você fala assim da escassez do 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 Bitcoin que é uma escassez conhecida diferente do ouro o ouro a gente sabe que tem um número finito de ouro a ser minerado só que você não sabe quanto que é isso não é mensurável essa escassez e o Bitcoin é mensurável então imagino assim ao passar do tempo os caras verem que esse número está chegando muito mais próximo dos 21 milhões vai ficar cada vez mais caro é essa ideia claro tem as volatilidades absurdas que acho que varia muito mais que as ações mas a tendência a longo prazo longuíssimo prazo é acho que a valorização é o futuro eu vou fazer uma pergunta meio de praxe aqui que eu já vi em bastante podcast mas de você eu nunca ouvi pelo menos eu nunca ouvi se eu quisesse começar hoje vamos lá estou quebrado quebrado assim teve uma crise e quero ficar milionário que dica você daria de trampo mesmo falar eu abriria um canal ou eu faria tal coisa eu faria tal coisa sei lá que dica você daria e pra o cara conseguir ficar milionário assim lógico um exemplo eu acho que o grande ponto é se a pessoa ela quer ter um grande resultado hoje eu acho que é importante olhar praquilo que é escalável como nós dissemos aqui nas empresas eu quero olhar uma empresa que ela pode multiplicar ao longo do tempo vamos olhar pro poder de escala e onde eu consigo hoje ter um grande poder de escala na internet então fazer alguma coisa atrelada à internet pra mim hoje é fundamental pra aquelas pessoas que querem ter um resultado porque por meio da internet você tem um alto poder de escala aqui no Vamos For Losso a gente fala mais pra falar pra mais de 100 mil pessoas nossa olha a grande escala é mais que um estádio de pessoas que conseguem acompanhar os conteúdos então você tendo algum know-how tendo alguma expertise trabalhando na internet você pode alavancar muito esses resultados e você pode produzir conteúdo próprio de algo que você tem um grande know-how e seja um expert você pode ajudar outras pessoas a terem resultados talvez você não seja uma pessoa pra aparecer como eu mas se é uma pessoa que sabe escrever bem que sabe editar bem vídeo que sabe fazer boas edições de imagem cara, você consegue ter um poder de escala muito grande porque você consegue como editor de vídeo por exemplo ter vários trabalhos e você faz o seu horário de madrugada fim de semana então você tem um poder de escala muito grande na internet então pra quem quer ter resultado hoje seja jovem ou tem um pouco mais de idade olhe pra aquilo que está na internet porque você consegue ter um poder de escala absurdo muito grande que é muito mais fácil pra mim do que você abrir uma franquia por exemplo de alguma coisa você está em um lugar físico você tem uma limitação poxa eu tenho X funcionários eu tenho X de estoque de comidas tem um teto ali esse é o máximo que eu posso vender por dia quando você pensa em internet você não tem um teto de alcance você pode poxa extrapolar e alcançar muitas pessoas pra encerrar aí manda um recado pra galera onde te encontrar como acessar sua mentoria sua mentoria onde encontra tudo aí não galera só seguir aí o Vamos Pra Bolsa no Instagram no Youtube e a grande ideia é sempre agregar muito valor então acho que a gente tem que ter um grande propósito naquilo que a gente faz se você trabalha só pelo dinheiro você vai ser vazio e eu gosto muito de trabalhar com um propósito ou seja de ajudar outras pessoas a terem resultados financeiros mas eu sei que esse resultado financeiro vai ajudar não só ele mas a vida toda e quem sabe uma geração inteira então acho que olhar pra essa questão de finanças e investimentos é muito importante porque o brasileiro por muito tempo quando a gente falava de dinheiro putz a pessoa nem queria falar de dinheiro nem queria olhar ali a conta bancária você olhou a conta bancária e tem dinheiro putz vamos gastar aqui pra zerar talvez esse era o hábito agora a gente consegue ajudar as pessoas numa outra coisa poxa tem dinheiro hoje vamos pegar parte do hoje e vamos plantar pro futuro pra gente conseguir colher então acho que a grande ideia aqui é isso e poxa você quer começar a investir comece agora mesmo que com pouco mas comece talvez você não tenha muito mas comece acho que é o hábito que vai conseguir te ajudar e ter sucesso animal eu só agradeço demais sua presença fiquei felizão quando você aceitou falou não vou ajudar vocês sim eu vou ir aí porque pessoas me ajudaram foi humildade pura gostei mesmo obrigado assim de verdade mesmo estamos juntos e não vou esquecer disso nunca essa é uma experiência incrível porque eu gosto muito de investimento obviamente não tenho tanta know-how mas gosto bastante desse assunto e era um assunto que a gente queria trazer aqui no podcast era um assunto que a gente queria explorar é o que ele falou a gente não manja muito mas é um negócio que a gente queria a gente gosta disso de mexer só tenho a agradecer galera curte esse vídeo comenta bastante para ajudar esse canal e se inscreva para ajudar aí e até sempre conteúdos novos beleza? obrigado hein vocês são feras um abraço